Boa tarde. Eu agradeço em meu nome, em nome da Rede Brasil Actual, a oportunidade de participar de um debate que tem como tema algo que é tão central no nosso dia a dia, no nosso trabalho na rede. Fazer comunicação, no nosso caso, do ponto de vista do trabalhador. A gente tenta desafiar a hegemonia dos meios comerciais de comunicação de massa com informações que buscam, por exemplo, dar espaço, como no caso das reformas, para o que acontece com o trabalhador. A reforma é tratada como economia, pelos grandes meios, de forma geral, e a gente tenta explicar o que está por trás dessa economia, entre aspas, todas as perdas, as retiradas de direito ou dos investimentos públicos. A Rede Brasil Actual foi criada há 10 anos a partir de uma revista, a Revista do Brasil, que foi criada há 13 anos, em uma parceria entre o Sindicato dos Bancários de São Paulo e o Sindicato dos Metalúrgicos da BC. Então, é uma rede mantida pelos trabalhadores e que fala para os trabalhadores. Assim como a Rede Brasil Actual, outros veículos de comunicação, do que se convenceu a chamar de mídia progressista ou alternativa, vivem essa batalha diária, o dilema do que está sendo discutido aqui hoje e que tem sido discutido muitas vezes durante essa semana toda, esse seminário incrível. A gente tem muito o que aprender a descobrir isso aqui, mais do que nunca, a gente sempre soube, mas aqui ficou muito mais claro como a gente tem muito mais para ouvir. Como chegar ao povo, como falar a língua do povo, apresentar-se como contraponto à indústria de comunicação que entra nas casas e na mente dos brasileiros. A hegemonia dos livros escolares, das religiões que preguem intolerância, das sociedades de consumo. Para isso, hoje, aqui nessa mesa, vão participar do debate do psicanalista e professor Christian Dunker. Vou ler aqui um pouquinho do currículo dele. É um psicanalista ligado à tradição alacaniana. Obteve seus cíceros de graduação, mestrado, doutorado e livre docência pela Universidade de São Paulo. Possui também pós-doutorado pela Manchester Metropolitan University. Atualmente é professor titular do Instituto de Psicologia da USP e um dos coordenadores do Laboratório de Estudos em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Publicou pela Boa e Tempo. Mal-estar... Desculpem. Poxa, difícil. Sofrimento e sintoma, vencedor do Prêmio Jabuti e é colunista do blog da Boa e Tempo. Vamos também contar com a participação da professora Esther Solano, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid. É professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo e no mestrado América Latina e União Europeia do Instituto Universitário de Investigação e Estudos Latinoamericanos da Universidade de Alcalá de Renares. É ainda conselheira do Instituto Vladimir Rezog, além de ser colunista da Carta Capital, é organizadora do livro Ódio como Política, que o Kim já mencionou aqui, publicado pela Boa e Tempo, em 2018. E o Ferrez, romancista, contista, ativista, dedica-se a considerar da literatura marginal desenvolvida na periferia das grandes cidades e que trata de temas a ela relacionados. Publicou, entre outros, Capão Pecado e Deus Foi Almoçar, pela editora Planeta em 2001 e 2005, respectivamente. É fundador do UndaSul e promove eventos e ações culturais no Capão Redondo, da ONG Interferência, que trabalha com crianças na Zona Sul, e da editora Independente Selo Povo. De acordo com as regras combinadas aqui com os organizadores, cada um de vocês terá entre 5 e 10 minutos para as exposições iniciais. Acho que uma boa maneira de a gente começar esse debate é com cada um de vocês relatando, explicando para todos nós como é que vêm os reflexos, como que a hegemonia cultural afeta o dia a dia dos cidadãos, de acordo com as diferentes áreas de vocês. Pode ser? Então, vamos começar com a Esther, é isso? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar agradecendo a Boitempo pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar esta tarde com vocês. Bom, a minha contribuição para o tema sobre hegemonia cultural e comunicação, eu acho que basicamente é a minha pesquisa, então vou falar rapidamente do que eu faço na vida, e eu pesquiso o público bolsonarista, que eu denomino moderado. Eu sempre divido o público bolsonarista entre aquele raiz, o público hardcore bolsonarista, e o Nutella, que é o que eu pesquiso. Então, o bolsonarista moderado. Que é um público muito interessante, porque é um público que majoritariamente já votou no PT várias vezes, e agora votou no Bolsonaro por questões que pouco têm a ver com uma questão de discurso de ódio, da afetividade do ódio, e que têm mais a ver com o voto muito mais de frustração, de desencantamento, de esperança, e, no final das contas, um voto muito antipolítico. Então, o que eu queria falar aqui com vocês hoje um pouco é como que essa retórica bolsonarista, ela consegue conectar com esse público, esse conservador moderado, porque é muito importante entender isso. Eu sempre digo que o bolsonarismo vai além do Bolsonaro. A administração bolsonarista, a legislatura, o Bolsonaro vai acabar, mas a gente vai ter que lidar com as consequências do bolsonarismo. E uma delas é justamente esse poder comunicativo que o bolsonarismo teve. Então, qual é esse poder comunicativo com esse público conservador moderado, que olhem bem, um público conservador moderado que pode ir balanceando o seu voto para um lado ou para o outro. Aquela grande massa desse centrão, desse público do centro, que, enfim, no final das contas, é basicamente quem define normalmente a eleição. Eu sempre digo que optei por falar com esse público, porque tem outro público, o bolsonarista Raiz, que é aquele público que se identifica com o Bolsonaro por conta da sua adição ao discurso de ódio, que é esse público, que eu denomino como um público fascista, aquele que adere a uma ideologia fascista, mas com esse público, acho que vocês concordam comigo, não dá para conversar. Portanto, vamos partir para outro público, que é aquele que dá para conversar. E veja, eu sempre gosto de começar falando de uma coisa. O bolsonarismo, e isso é importante a gente entender, ele representa um empoderamento desse público conservador. é um público que estava, antes a gente fala um pouco, dentro do armário, e saiu, saiu para as ruas, saiu para a cena política, ganhou a esfera pública. E isso é importante, porque a gente vai ter que lidar, a partir de agora para frente, com um público de direita empoderado, com um público conservador empoderado. E isso, para nós, é relativamente novo. A gente não sabia, não estava lidando, há pouco tempo, com esse público de direita indo para a rua, falando, gritando, ganhando espaço público, entrando nos conselhos tutelares, entrando nas reitorias, etc. Então, acho que essa ideia do empoderamento desse contrapúblico conservador de direita é muito importante. A gente vai ter que lidar com essa consequência por um longo tempo. E vejam bem, nessa minha pesquisa, eu estou fazendo pesquisa agora, eu fiz um bloco de entrevistas com esses bolsonaristas, em março, julho, agosto, e agora um novo bloco de pesquisas. É muito interessante, porque está todo mundo desiludido com o Bolsonaro e arrependido agora de ter votado no Bolsonaro. Mas tem alguns elementos da retórica bolsonarista, que acho que são os importantes a gente delimitar aqui, que se fixaram na mentalidade, na sociabilidade brasileira conservadora, e são os quais a gente vai ter que trabalhar. O mais importante deles é a moralização do espaço público, a moralização da política. Esse é um vetor discursivo que o bolsonarismo traz muito à tona e que é um elemento com o qual a gente vai ter que trabalhar. Então, questões como essa ideia de uma, eu diria, inclusive, muito mais do que moralização, uma cristianização da esfera pública. A gente vê valores de nível ético, moral, e, obviamente, perpassados pela lógica cristã, que permeiam no debate da esfera pública, da esfera política, muito mais do que muitas vezes políticas públicas e questões ideológicas de perfil mais tradicionalmente político. Então, é muito interessante você lidar com esse público, mais centro, moderado, porque sempre há esse tipo de questão. Então, nesse sentido, as questões, por exemplo, sobre a sexualidade, são absolutamente centrais para esse público, e nós temos que dar, de fato, uma narrativa, uma contranarrativa. Vocês lembram daquele episódio lamentável, do Crivella recolhendo aqueles quadrinhos na Bienal do Rio, porque tem aquele, ok, o beijo gay. Falando com esse público conservador moderado, esse tipo de ação foi muito bem acolhida, porque qualquer retórica desse público, o Crivella não está fazendo mais do que o necessário, está protegendo a família. Então, a ideia da família, essa ideia da família, do ataque à família, pela hipersexualização da vida, a ideia da família atacada também pelo campo da esquerda, e a ideia de recuperar os valores éticos e morais, do campo de vista da religião, e do campo de vista também do militarismo, a hierarquia, a ética, a disciplina, a ordem, o controle, isso é fundamental para esse campo conservador, e são elementos que o bolsonarismo, vocês sabem muito bem, fixou muito na população. A gente vai ter, de alguma forma, que lidar com isso. Uma outra coisa muito importante que o bolsonarismo fixa também no campo retórico comunicativo, e não só o bolsonarismo, vocês veem isso na ultradireita, na extrema direita lá fora, é uma coisa muito forte, seria a seguinte, o Bolsonaro, na verdade, não é violento, não é agressivo, ele está sendo basicamente honesto, porque ele não é levado pelo roteiro do marketing eleitoral, então a brutalidade dele, no fundo, é honestidade, é sinceridade, essa coisa de ele é espontâneo, e tem outra coisa muito importante, e ele está, eu estou citando literalmente, entre aspas, está se livrando da tirania do politicamente correto, das pautas identitárias. Essa aí é uma boa enrascada para a gente. Então, o que acontece? As pautas identitárias, que para nós, eu falo identitárias, a falta, vem de um outro, talvez, conceito, vocês sabem muito bem o que significa, que para nós é uma luta caríssima, estão, de fato, provocando uma rejeição extremamente virulenta, agressiva, mas que coesiona muito o campo conservador. E aí a gente se depara com uma outra questão, como que a gente conseguiu comunicar esse tipo de pautas, a importância crucial da luta antirracista, por exemplo, ou antipatriarcal no Brasil, sem que, de fato, isso seja um elemento que coerce uma reação virulenta, brutal, reacionária do outro lado, num público, com o qual a gente poderia conversar. Como que a gente define um pouco isso? Então, nós temos esse problema da mensagem, como que nós comunicamos, nessa esfera da moralização política, pública, etc., essa reação ao identitarismo, e nós temos o problema do canal da comunicação. Quer dizer, não é só a pauta que a gente coloca, é o canal também. Porque onde estamos nós, nos canais da comunicação, fundamentalmente, por exemplo, com as pessoas mais empobrecidas? Veja bem, por onde que esse conservador moderado e mais empobrecido se comunica? Ele tem, obviamente, os grandes canais comunicativos, como a Cláudia falava aqui, a gente está fora totalmente da lógica globo de TV. Ele tem um acesso a uma ferramenta comunicativa fundamental e simbolicamente importantíssima, que são as TVs religiosas, por exemplo, que estão continuamente fazendo campanha por essa moralização do espaço público e da política. Ele tem acesso cotidiano a um outro elemento também que é muito poderoso na formação da psique, política do cidadão, que é o que eu denomino assim a datenização da TV, os programas policialescos, que continuamente fazem uma campanha indireta pela direita, a ideia do cidadão de bem, do bandido bom e bandido morto, etc. Nesse círculo comunicativo, nesse triângulo comunicativo mais bem, a gente não aparece em lugar nenhum. Qual é o nosso canal de comunicação com esse público? Qual é o nosso acesso comunicativo com esse público? Nós temos muito pouco, de fato. Então, a gente tem que abrir esse tipo de canais comunicativos. Vocês sabem que eu estou testando agora a penetração do Luciano Huck nessas camadas, que é muito forte. Eu já vou avisando porque eu estou assim. Eu falo para a minha maria, eu estou me cagando com essa ideia, mas está aí e aparece muito forte. Olha o que uma senhora me disse outro dia, uma mulher negra, periférica, ela me disse assim, professora, eu votaria no Luciano, não no Luciano Huck, no Luciano. Eu gosto dele porque ele é bonzinho, se preocupa pelos pobres. Ele é bonzinho, se preocupa pelos pobres. E eu ainda o conheço porque assisto o tempo todo na TV. Então, olhem que interessante essa frase. Eu o conheço porque assisto na TV. Questão de canal comunicativo. A gente não está onde ele está. Num programa, cada final de semana, três horas, um dia parece que se preocupa pelos pobres. E o último problema de retórica e comunicação somos nós mesmos, o interlocutor. O campo progressista da esquerda passou por um processo de intensa criminalização, vocês sabem muito bem, de intensa desumanização pelo bolsonarismo, de um intenso estigma, até tal ponto que nós somos, de fato, a personificação da figura do inimigo. A direita sempre precisa de um inimigo, a extrema-direita sempre precisa da figura retórica do inimigo. Se não estiver um inimigo, inventa e não tem problema. Nós somos esse inimigo. Agora, o que eu vejo, por exemplo, e já termino com isso, com esses bolsonaristas moderados. Eles se sentem defraudados pelo bolsonarismo e eles estão sentindo muito, e eu pesquiso muito esse público mais empobrecido, o impacto das reformas anti-trabalhador e anti-povo. Então, a grande maioria deles é contra a reforma da Previdência, a grande maioria é, ferozmente, contra as reformas trabalhistas, a terciarização irrestrita, etc. Então, nós temos... E eles apelam, um pouco até desesperadamente, porque algum tipo de campo político se organiza em torno à defesa do trabalhador e às pautas econômicas para a proteção dos mais pobres e diminuição da desigualdade, que vocês viram no outro dia, está alcançando níveis históricos a desigualdade. Então, acho que a gente tem uma janela aí de oportunidade para reconectar com esse público, para mostrar que o campo progressista, de fato, consegue se desfazer desse lastre retórico do ódio, do bolsonarismo, e nós conseguimos ser como um... Um entrevistado me disse outro dia, vocês da esquerda dizem que se preocupam pelo pobre, demonstrem-me que vocês me preocupam, que vocês se preocupam. Então, acho que isso é a nossa janela. Obrigada. 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 Acho que eu vou continuar a deixa aqui da Esther para pensar essa reviravolta da própria noção de hegemonia cultural, que é uma noção nascida na esquerda, que vem do Gramsci, que foi reempregada pelo Laclau, pela Muf, e que, de repente, se transforma em uma palavra-chave para caracterizar esse demônio inimigo que é a esquerda. A esquerda que detém hegemonia cultural. Nós somos fartos desses que estão há tanto tempo dando as cartas quando se fala em cultura. Parece que isso é essencial para conectar com a ideia de que a cultura está excessivamente subvencionada pelo Estado. Os artistas, a televisão, a imprensa, subsidiariamente o judiciário, eles estão manipulados ou injetados com excesso de Estado. Essa retórica me parece muito curiosa da gente entender. No momento do Brasil, e que eu caracterizaria mais ou menos assim, a gente vinha de uma sociedade em estrutura de condomínio. Uma sociedade em que a diferença era articulada, ela era tratada à base de muros. Ou seja, a gente exclui, a gente invisibiliza, a gente coloca em bolsões de miséria uma quantidade expressiva da população. E isso não é só a forma de residir. Não é só o ideal de consumo da classe média. Isso também é uma forma de pensar a saúde, de pensar a educação, de pensar a distribuição política. Onde a gente tem um certo nós, nós, gente como a gente, que está se defendendo de eles, de eles que estão atrás do muro. O que a gente teve de 2000 a 2014 é uma espécie de furo nesse condomínio, nessa lógica condominial. 46 milhões de pessoas mudaram de classe social. Acreditemos ou não na nova classe média trabalhadora, na nova classe média, a experiência de mudar a classe social é uma experiência subjetiva muito difícil. Tanto para quem sobe quanto para quem desce. Porque você muda de lugar e os seus sonhos se redimensionam. Você achava que o tamanho do mundo era esse e que, dando dois, três passos, as portas se abririam. E o que você percebe é que existem mais portas fechadas do que você é capaz de imaginar. O que você vive é que você conseguiu fazer esse movimento. Mas e os outros que moravam com você lá e que não conseguiram? Você tem experiências de culpa, você tem experiências de divisão subjetiva e que colocam essa quantidade grande de pessoas às voltas com uma instabilidade subjetiva. Agora, vamos juntar isso com o outro lado, as classes mais favorecidas, que, diante dessa movimentação toda, sentem o quê? Insegurança. Os aeroportos agora estão cheios de pessoas que não são como nós. As universidades começam a ter pessoas que não são assim como os nossos filhos. O espaço público começa a ser ocupado por pessoas que não deviam estar lá, ou, pelo menos, não deviam estar tão visíveis ali. Então, vamos juntar essa experiência de insegurança, que é dupla. Ela concilia, ela identifica dois grupos profundamente diferentes, com interesses muito distintos. Agora, o que a retórica bolsonarista conseguiu fazer? Conectar essas duas coisas. Quer dizer, olha, você que está excluído do Estado, que o Estado não chega lá na sua comunidade, você que sente que essa institucionalização é opaca, você não entende como funciona o poder, você se sente excluído dos meios pelos quais você pode participar da produção do poder e, consequentemente, do discurso sobre ele, da cultura que justifica subjetivamente que as coisas sejam assim e não diferentes. Ou seja, você que está de fora, vamos mudar o nosso afeto fundamental da conversa. Vamos sair do medo, vamos sair da ideia de que o outro é perigoso, vamos sair da retórica da inveja, que pelo menos a gente aqui dentro supõe que os outros lá fora querem entrar, nós vamos suspender essa que seria a gramática básica dos condomínios e vamos partir para uma espécie de ataque. Quer dizer, eles estão nos atacando, eles lá de fora estão ameaçando os nossos valores, eles estão ameaçando a nossa identidade. Ou seja, o clique, o significante chave identidade, ele é polarizado de um lado, na esquerda, de uma forma, e no outro lado, de uma maneira, vamos dizer assim, inversa. Você que está sentindo uma incerteza, uma insegurança, você que não sabe mais o tamanho do mundo, você que está vivendo uma espécie de anomia, você está numa crise de identidade, sim, só que a gente tem a cura para isso. A cura para isso chama-se família. A família de onde você veio, a família que são seus laços orgânicos, a família que somos nós, ou seja, é um retorno, é uma tentativa de restaurar o condomínio, mas agora numa segunda potência. Não sei se vocês lembram os discursos dos deputados quando se votou impeachment de Dilma. Eles não eram majoritariamente sobre o Brasil precisa ir para o primeiro mundo, o Brasil precisa de uma nova economia ou de uma nova educação. eles eram discursos em nome da família. Porque é a minha mãe, porque é a minha filha, porque é a minha cidade. Ou seja, a família não só como uma unidade de pertencimento funcional, mas a família como um valor que funda a moral. Então aí a gente entende o que Esther está colocando com essa grande avenida e vai olhar para a cultura e vai ler a cultura numa chave moral, numa chave de isto está ofendendo a nossa família. Isto está ofendendo aquilo que é para onde a gente deve ir quando nos sentimos inseguros. Aí um segundo fator em jogo muito importante é que nesse mesmo espaço de tempo a gente teve uma modificação fundamental no mundo do trabalho, que é a chegada mais ampla no Brasil de um modelo neoliberal de produção, onde a gente tem trabalho por projeto, onde a gente tem precarização, onde a gente tem uberização. Ou seja, aquele vacilo de identidade que já estava em curso por um motivo, ele é agregado, isso é somado uma segunda fonte de instabilidade. Aonde a gente deve correr, para onde a gente deve correr para sanear essa crise, há uma moralização da cultura pela retórica da família. Ela é apaziguadora. A terceira chave para pensar isso, me parece, é que nesse mesmo espaço de tempo a gente teve um outro fator muito importante, que é a acessibilidade digital. 73% dos brasileiros têm acesso, e nesse período mais ainda, à banda larga, às redes sociais, e talvez a gente não tenha pensado muito bem, a gente não tenha se aprofundado naquele momento no impacto político disso. 73% da população brasileira, vocês vão dizer assim, que se tornam, então, influenciáveis. É verdade. Mas eles já estão influenciados pela emergência de um novo tipo de cristianismo. Mas eles se tornam influenciados em uma outra máquina de linguagem. Uma máquina de linguagem que não está baseada apenas em siga determinados valores, obedeça determinados valores. Mas ela está baseada em um convite que é o seguinte, tenha você também a sua opinião. A sua subjetivação, a sua identidade, não é só uma questão de se inserir em um grupo pré-formato, em uma cultura ou em uma comunidade de gosto. Esse processo tem que ver com uma diferenciação inerente à maneira como você usa a linguagem, como você cria filmes, como você faz posts nas redes sociais. Isso, me parece, foi uma espécie, sim, de bomba-relógio. Por quê? Porque a gente está colocando uma quantidade imensa de pessoas para opinar, seguir a lógica da opinião e a lógica da concorrência e da disputa e da polêmica de opiniões sem formação política específica. E aqui a gente teria que voltar para a história e lembrar que até 1984 a gente já tinha currículos formados por Educação Moral e Cívica, OSPB, e falar em política era algo perigoso. Era a lógica de condomínio. E isso a gente não fala. Isso foi desativado, mas no lugar demorou um tempo para a filosofia voltar quem estava fazendo a função de formação política, de formação para o debate, formação para a polêmica, formação para a divisão de ideias. Nesse espaço de imprevidência, vocês imaginem uma geração que cresce assim e, de repente, é instada a ter opiniões. não só para fazer o seu partido ganhar ou perder, mas porque isso torna você alguém. Isso te diferencia. Bom, a explosividade disso, a gente vai verificar nesse deslocamento de uma cultura que era do medo, que era da inveja, para uma cultura onde o afeto fundamental é o ódio. Por quê? Porque eu tenho uma opinião, vem o segundo, tem uma opinião semelhante, vem o terceiro, o que ele precisa fazer? Ele aumenta uma oitava, a opinião dele. E vem o quarto, aumenta duas oitavas. E vem o quinto e começa a alocar interlocutores, inimigos, opositores, porque isso é um processo de diferenciação discursiva. A gente tem um novo espaço, um novo espaço cultural, misturado, um pouco público, um pouco privado. A gente não sabe direito como uma rede social, ela, de repente, se organiza de forma pública, de outra, em uma outra virada, ela se torna um veículo de expressão, de afetos e gostos privados. E esse espaço, em formação, ele ainda não tinha o quê? Uma hegemonia cultural. A gente tinha um espaço, um vazio, que foi, então, ocupado dessa maneira. Vou fazer sempre papel chato aí de cortar. Desculpa, gente. Fez, vamos lá. Oi, oi. Boa tarde. Tudo bom? A plateia é bonita, uma pá de preto, uma pá de preta, uma pá de trans, obrigado. Uma pá de terceira idade. Geralmente, eu vejo as plateias tudo branco, que me dá o maior desgosto da porra. Nada contra os brancos também. Que eu também tenho um... Mas, é da hora você ver o barato colorido como a porra do país é, embora eles não querem aceitar desse jeito aí. E colorido mesmo é o branco, que o branco fica nervoso e fica vermelho. Ele fica em choque, ele fica roxo. Então, o barato é louco. Já dizia o Martin Luther King, já dizia os nossos ex da vida. Mano, eu acho muito louco falar de hegemonia como se ela tivesse nascido quando o Bolsonaro ganhou, está ligado? É da hora, não parece? Não, dia 1º de janeiro, nasceu a hegemonia, o barato ferrou os pretos, ferrou os trans, ferrou as travestis, ferrou nós tudo. Mano, estamos 500 anos sendo massacrados no barato. O discurso mudou para alguns. Aí, uma pseudo classe média, classe alta, se revoltou contra o discurso. Falou, não, isso eu não aceito. Tudo bem, que a minha dona Maria, ela mora no quartinho dos fundos, ela já trabalha comigo há 30 anos. A avó dela trabalhava para a minha família há 30 anos, mas dizer que ela é negra e que ela vale menos, aí eu não permito isso, aí eu não acho certo falar. Eu acho certo pagar ela, eu posso até tirar a condução, depois que eu tenho que registrar ela, eu posso até fazer ela virar diarista, trabalhar uma vez por semana e limpar toda a casa no que ela fazia durante a semana toda, mas aí falar, assim, o pessoal de direita, eu já não aceito isso aí, eu já não posso suportar. Ela pode até levantar 3 horas da manhã para fatar batata para o meu filho, fritar filé mignon para o meu marido, embora na casa dela, dentro da favela, ela nunca tenha tido um bife. Mas falar isso, eu não posso suportar. Então, eu acho muito louco que a gente estuda tantos inimigos, tantos estudos sobre o Bolsonaro, a gente está concentrado nos inimigos e a gente abandona os amigos, tudo no meio do caminho. Abandona o discurso de realização, de execução, porque o país tem muito executivo, mas tem pouco quem executa. de verdade. Executivo nesse país é quem assina documento, não é quem executa, quem vai para a rua realizar, quem vai vender o suor para o Pouco. É muito louco, porque a mídia sempre teve um formato que é para o povo não entender. Então, você tem o serviço. Eu, para explicar o serviço dessa palestra para meus amigos, não consegui. Eu tive que fazer um fly com as minhas mãos assim, e dizer, vou estar no Sesc. Desculpa, mas veio tanto quadradinho, e eu entendo o esforço da Boitempo, porque a Boitempo é outra fita, é outras ideias já. Então, já é um bagulho avançado. Mas, para nós, ainda não chega esse bagulho, porque veio tanto... O Kim mandou um e-mail tão grande, um bagulho que eu estava tentando desvendar. Até hoje, eu estou tentando desvendar. Acabei de ver o que é hegemonia no celular hoje. Falei, graças a Deus, já sei o que é hegemonia. Mas, por que eu estou sendo sincero nisso? Porque é o seguinte, a gente não comunica com as pessoas que a gente tem que comunicar. E aí não é a questão de baixar o discurso, porque ninguém é burro, ninguém é inteligente. Outra cultura, irmão. Nós temos uma parte do país com outra cultura. A parte do país que entende. Quando o Bolsonaro fala cocô, ele entende e fala, é muito louco. E pronto. Quer estudar? Vai viver com essa pessoa. Vai para a favela, vai andar lá, que você vai entender tudo. Fala, puta, eu entendi, velho. Eu entendi o sarcasmo. Eu entendi que o cara não sabe o que é comunismo, então ele é contra já, já era. É muito mais fácil eu provar que o moleque de 12 é um monstro porque ele roubou o celular da tia no ponto do que eu tentar mostrar o que é marxismo para a porra do cara. É muito mais fácil. Entendeu? Só que é muito mais difícil quando a gente ainda abaixa a cabeça e não vai para a discussão. Que é o que a gente faz. Eu estou fazendo palestra assim há 20 anos. O moleque que nasceu na favela há 20 anos atrás, que eu vi o nascimento dele, que é meu afiliado, hoje ele tem 20 anos e é desempregado do mesmo jeito. Do mesmo 20 anos que lá atrás, quando eu comecei, que o outro também era desempregado e não tinha como fazer faculdade. Então, não mudou nada. Só conversa não muda nada. E uma coisa que a gente tem que aprender com esses caras é que eles agem, irmão. Eles agem. Aí você vai falar, não, mas agem errado. Tu mutua o concerto filarmônico, tu mutua a peça, tu mutua... Mas tu mutua, irmão. Um cara só, tu mutua uma peça inteira. Um cara só, tu mutua o show inteiro que teve que parar o show. e a gente, milhares de pessoas, do bem, do bem. Vamos dançar com o guarda-chupa para fazer protesto. Vamos fazer a ciranda, vamos tocar pandeiro. Está resolvendo para caramba isso aí. Milhões de pessoas foram tiradas da rua com o que a gente fez. Olha, parabéns. Milhões de pessoas não foram mortas na favela por causa que a gente está com o Lula livre já nesses anos todos. em vez de fortificar um candidato que está aí na rua, em vez de estar ingestando alguma candidatura que está aí na rua, uma candidatura possível porque não vão deixar a porra do cara sair. Não entenderam ainda? Já era, papai. Ou você escolhe outro e deixa algumas diferenças de lado, porque eu vou falar para você, o povo da esquerda para ver a diferença nos outros. É? É assim, eu sei porque eu faço parte, eu vou levar no canal que eu fazia parte de esquerda. Ô, Ferres, dá hora você trazer uma pessoa preta e tal. Mais uma travesti, viada. Aí você me quebra, mano. Porra, uma travesti é foda. Eu falei, pô, mas o bagulho não é inclusão? Não, mas também, né, mano? Pô, despartilha o pai. Então, quer dizer, tudo tem limite. Pô, Ferres, você vai dar uma entrevista aqui no canal, mas trazer o João Gordo, aí é foda, o cara é punk, mano. O cara fala palavrão. Ah, tá, não pode falar palavrão também, não. Nós temos que ser o povo sem falar palavrão. Tem que ser o povo sem provar para aquele cara que está hoje na favela, sendo hostilizado, adulterando seu corpo, sofrendo uma transformação química barata para poder se incluir na sociedade, para poder não vender seu corpo, nós temos que provar para ele que não vai ser assim que ele vai entrar, não vai ser para essa esquerda, não. Higienista também, não. Perderam o contato com o povo e pronto. Perderam o discurso e pronto. Deixaram de ter a arrogância de trocar ideia, deixaram de ter a prepoterância de convencer alguém e pronto. Isso que virou o jogo. E não vai voltar tão cedo, não, papai. Porque nesse país assim, ou você toma ou você abaixa a cabeça. Ou você entra na universidade e mete o cabelo black power e foda-se, ou você vai passar a vida e todos explicando para os outros que você é narcotista. É simples. Não é pedindo perdão, não é pedindo desculpa que o nosso povo vai entrar em nada. E não é pedindo desculpa e perdão que a gente vai virar o jogo que está aí, não. A gente quer explicar demais, mano. Você vê os canais de esquerda na internet, é uma explicação de 40 minutos, mano. Aí você vê um canal de direito e em cinco minutos o cara destrói tudo. Não é? É um poder de síntese e foda pelo ódio, mas é um poder de síntese. E aí o canal do cara tem três milhões de pessoas vendo. E o canal do outro que explica durante meia hora não tem a pegada do povo, não tem o discurso do povo. O povo não compreende. Por quê? Porque é burro? Não. Porque ele está em outra cultura. Nós estamos em outra cultura. Não chegou a cultura que chegou na classe média e classe alta. Os livros não chegaram a dessa forma lá. Chegaram de outra forma. A gente tem uma cultura de oralidade. E aí a gente tem políticos de esquerda que não têm oralidade. Que falam como brancos acadêmicos, que falam de uma forma que a gente não compreende ainda. E o nosso povo que quer compreender daquela forma não tem representantes, porque até eles chegarem lá eles já se mudaram também. Começou póculos, começou a alisar o cabelo, tal, fodeu tudo. Quando ele chegar lá a gente nem conhece mais quem é. Aí o cara acha importante ele falar que nem doutor. Ele acha importante ele estar pisando no tapete feupudo e ele acha importante começar a ter as coisas que ele queria ter a vida toda em vez de ser o povo dele. Então, a única solução que eu vejo é a indignação. Enquanto o irmão ou a irmã não vê que ela tem que continuar sendo indignada mesmo tendo salário de cinco pau, que ela tem que ser indignada mesmo sendo uma atriz principal da novela da Globo, a gente não vai engessar o outro lado que não vai trazer junto com a gente, não. A gente vai ficar discursando, vai falar de hegemonia, vai falar de mídia, vai falar disso e daquilo, sendo que, na verdade, é tudo a mesma coisa. Se você entrar em qualquer canal de televisão hoje, você vai trabalhar da mesma forma. Não vem para falar que você vai subverter esse discurso falso. Eu, se eu entrar na estrutura, eu subverto a estrutura. Nem Jesus Cristo, se entrar na estrutura, subverte nada. No outro dia, ele está com um porro de dinheiro na cueca também. É. 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 Eu vou pedir para falar um pouco mais alto, vocês não estavam me ouvindo. Tudo bem? Está legal? Eu vou fazer uma pergunta minha aqui para eles e depois vocês podem ir passando perguntas para eu fazer para eles. Chegaram algumas aqui para a Esther. Vocês podem passar as perguntas. Bom, a fala do Ferreira dá uma embaralhada na coisa porque eu acho que é um olhar justamente o que eu estava falando, o olhar que a gente, às vezes, não tem, de um lugar que a gente não consegue estar. Uma das coisas que eu ia perguntar era isso. Se nós que fazemos jornalismo, que tentamos fazer comunicação, se a gente consegue fazer isso, por exemplo, retratar a história, das quebradas, da vida das pessoas, essas dúvidas, sem estar lá, sem sede lá, a gente consegue fazer isso? Essa é uma pergunta especificamente para você. Para o professor, para a Esther, eu gostaria de... É uma coisa que eu sinto muito. Eu acho que tem um grande desinteresse do povo pela própria cidadania. e eu acho que isso é uma coisa que está muito relacionada ao que a gente convenciona a chamar de hegemonia cultural. Por exemplo, a gente tem uma brincadeira que, se a gente falasse que um assunto está relacionado, mesmo que não tenha nada a ver, a gente falar que está relacionado ao Neymar e à Bruna Marquezine, e as pessoas vão ler, sabe? Você pegar um assunto que... Porque as pessoas procuram por isso. Se for procurar as notícias mais lidas em qualquer site desses grandes meios de comunicação, são as coisas mais lidas tão relacionadas à vida de celebridades ou a tragédias, enfim, bem entre aspas, tragédias também. Então, eu queria saber de vocês isso, os interesses pela própria cidadania e a priorização da vida de celebridades é um sintoma da hegemonia cultural? Quer começar, Ferreira? Bom, eu não sei se a pessoa é capaz, vivendo o que a gente vive, eu não sei. Eu, quando eu tinha oito anos de idade, eu tinha que ir para a escola, eu estava no segundo ano da escola pública, eu tive que pular o corpo de um cara que estava na minha porta para poder estudar. Meu pai falou, não pule, deixa o Rabecão tirar primeiro. Eu falei, pai, vai ficar o dia inteiro para o Rabecão tirar. Melhor eu passar logo, passei e pulei o corpo do cara. E eu não sei se nenhuma criança de oito anos é preparada para poder ver isso e depois ainda vencer na vida, sabe? Ser ajustada e escrever boa literatura e essas coisas. Eu não sei se é para isso também que a periferia serve. Mas hoje, com 43 anos, no começo do ano, tinha um menininho na minha ONG de seis anos e ele não podia, de cinco anos, ele não podia estudar lá porque ele tinha que ter seis, pelas regras da prefeitura. Mas a gente deixava ele ficar lá com a gente. E aí o pai dele pegou ele um dia. A mãe era separada do pai e o pai insistiu muito para levar ele para casa. E a gente já sabia, a gente tinha uma ficha do menino, falou, não deixa, tal. A mãe sempre alcoolizada deixou. E devolveram o moleque no caixão para a gente. Dá para eu contar isso aí e você fazer uma história? Não sei. Não sei se dá para pegar um senhor de 70 anos que está com câncer lá e o convênio custa R$ 2.000, para poder colocar ele em um convênio. Eu não sei se dá para pegar uma senhora que tem que fazer um exame de Papa Nicolau e eu tenho que agendar no posto com um ano e meio. Eu não sei se um amigo meu, porque estava com hérnia dupla, inguinal, ele morreu porque, quando ele foi fazer o tratamento no SUS, eles não põem a tela, porque a tela custa R$ 500, e eles não investem R$ 500 no nosso povo, então eles só costuram por cima. E o cara era pesado, e aí estourou e ele morreu. E aí, se você for ver qualquer coisa dessas que eu estou falando, você vai compreender que o nosso povo é só feito para morrer. Ele é feito para servir, para limpar a casa, para servir as pessoas, para dar aula para vocês, para limpar as casas, para lavar o carro, e depois para morrer, porque não é feito para viver. Favela não é um lugar que é feito para ninguém viver. Por isso que eu acho difícil compreender, porque a dor que a gente sente no dia a dia, e eu queria não me importar, porque quando você não se importa, foda-se, está ligado? Você só fala, não conta comigo para porra nenhuma, como alguns amigos meus falam. Mas eu me importo, mano. Eu me importo, porque eu não me importo comparando com a minha filha, nem com o meu pai. Eu me importo, porque eu acredito que pessoas são mais valiosas do que animais. Eu não acredito quando a pessoa fala, ah, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu animal. Não, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os seres humanos que estão à minha volta. Porque as pessoas não são ruins, irmão. Elas estão perdidas há muito tempo. E elas estão sendo massacradas há muito tempo. A periferia é uma fábrica de fazer vilão. A periferia é uma fábrica de destruir sonhos. Porque você vive do lado do córrego, você vive do lado de traficante, do lado de rato, do lado de barata, você é assassinado pela polícia, mas o cara que está na rua acima a sua, que passa tudo isso, mas ele tem uma casa particular, ele fala simplesmente que eu cresci assim, ouvindo isso, que vocês não pagam imposto, vocês não pagam o suficiente de água, de luz, que vocês não pagam isso e aquilo, por isso que vocês vivem nessa vida. A gente tinha que ser indenizado pelo que a gente sofre nesse país há muito tempo. A reparação histórica começou com as cotas. E a elite é tão covarde que ela exterminou o assunto cotas. A gente tem vergonha de falar das cotas. Eles conseguiram a gente ter vergonha de estudar com o sistema de cotas para poder a gente não avançar na reparação histórica. A gente construiu esse país tudo. E o que sobra para nós foi as favelas, o tráfico de arma, o tráfico de droga, foi ser preso por qualquer desculpa. A gente não participa do país. Então, por isso, quando esse bagulho de hegemonia, é muito louco isso. Que a gente não participa de verdade do imposto que a gente paga. Todo cara que mora na periferia, ele paga imposto de otário. Ele paga de otário. E as pessoas são corretas e são honestas e pagam. Ao contrário dos grandes empresários que fazem de tudo para não pagar e usufruem de tudo que o país tem para dar. Não sei se dá para fingir que a dor do outro é a sua. Não sei se dá para... Mas cada um aí tem uma história que, de repente, em algum momento passou perto de alguma coisa assim e sabe como é doloroso você não poder reagir por todo mundo. Você não poder ajudar todo mundo, não poder ser ajudado também no meio do processo. E desculpa se eu não tenho tanta solução, se a minha fala é mais de problema, mas eu vim do lugar que é os problemas que a gente está tentando resolver. talvez a palavra cidadania possa ser incluída dentre esses termos obscuros, vazios, que representam essa espécie de enganação de pseudo-estado, de pseudo-educação, de pseudo-saúde, e que pode nos levar a uma espécie de armadilha. porque ela é uma palavra que está muito ligada a um projeto. Um projeto começou como parte dessa restauração, dessa reconstrução histórica, em 1988, a Constituição, a Constituição cidadã. A ideia é de que a gente ia inventar um sistema quase que sem paralelo no mundo de saúde para todos. Um projeto gigantesco, sem verbas, sem alocação de recursos, sem continuidade de como isso ia se aplicar na prática, sem vigilância das pessoas comuns, sem acesso das pessoas que não entendem direito como o Estado funciona, aos desvios que vão acontecendo. Eu acho que a gente poderia falar a mesma coisa para direitos humanos, a gente poderia falar algo análogo para a educação, que nesse período incluiu um número gigante de pessoas na escola, de baixa qualidade, escola. Então, acho que a gente está em um impasse, porque essa palavra, esse termo, que é um termo cultural, você fala em cidadania, você já se localizou na geografia do combate. Você já se identificou de que lado você está. Você é um cara que fala pela universidade, você é um cara que fala pelo Estado, você está comprometido. Bom, no fundo, nos fizeram acreditar demais nisso. Nos fizeram acreditar que a gente pode jogar palavras fora, palavras que representaram nossos sonhos, palavras que muitas pessoas lutaram com sangue, suor e lágrima para incluir no debate, e que, de repente, elas se voltam contra aqueles que estão precisando, que estão desejando, talvez sem saber que o nome disso que está se ambicionando é cidadania. A gente perdeu na nomeação. Em vez de cidadania, é, bom, vamos chamar isso de não corrupção, vamos chamar isso de ordem, vamos chamar isso de lugar de bandido na cadeia. A gente perdeu, a gente perdeu porque, de certa forma, não conseguiu cuidar dessas palavras-chave do nosso desejo. Olha, eu comecei fazendo a minha pesquisa com bolsonaristas no ano 2018, antes das eleições, com os bolsonaristas raiz da classe média alta, brancos, obviamente, com a branquitude. Parei porque era asqueroso demais, mas se tem tudo a ver com a sua pergunta, porque eles têm muito claro qual é o conceito de cidadania deles. Estou falando daqueles que se movimentam afetivamente pelo ódio. É uma cidadania da exclusão do ódio e do extermínio ao outro. Então, eles têm muito claro que a vida deles depende do extermínio do outro. O extermínio do outro, fundamentalmente a população negra periférica, e eles colocam literalmente nesses termos. Então, eu sempre digo muito claramente como extermínio planejado, pensado, planificado, legitimado e aplaudido por esse tipo de população, pela branquitude da classe média alta, mais bolsonarista. Então, é aquela lógica do fascista. Eu sou aquela que, em todo foro que eu vou, eu reivindico o conceito do fascismo, porque eu acho que a gente tem que reivindicar, sim, que nós estamos num momento político de fascistização da vida cotidiana, nós temos um governo que representa, de fato, o fascismo, e a gente tem que nomear e utilizar os termos corretos para lutar contra eles. Então, eu acho que isso é fundamental. O fascismo que é a ideia do aniquilamento do outro e do ódio como afeto principal da vida pública. Então, eu sempre me lembro de um texto do Adorno, na Dialética do Esclarecimento, que ele fala sobre a burrice. E, enfim, burrice é um termo que a gente conhece, acho que dá para comparar perfeitamente com a atualidade. Eu tenho um aluno que sempre diz que a gente está na época da burrice e ostentação, que é legal ser idiota, que os idiotas agora estão na moda, então, o que é bacana? Você é burro, está ok, é uma coisa cool. Então, a burrice e ostentação. Então, o burro, Adorno fala, é aquele que tem uma ferida na alma. Então, é aquele que é incapaz de enxergar a riqueza do mundo, aquele que sente-se ameaçado permanentemente pelo mundo. Agora, tem um burro, um tipo de burro, que pode ser consciente dessa sua limitação e que pode ir avançando na compreensão do mundo, na tolerância e no respeito ao outro. Tem outro tipo de burro, que é esse medíocre, fascista, violento, perigoso, que são as figuras que a gente tem no governo, acho que a gente consegue identificar muito bem, o burro, medíocre, fascista, violento, que é aquele que, no final das contas, é um ser limitado, pequeno, é um ser que é absolutamente pequeno no cotidiano, um ser que é medíocre no seu dia a dia, mas que, em vez de lutar contra essa mediocridade, ele extrapola essa mediocridade e joga essa mediocridade no ódio contra o outro, ele é incapaz de suportar o outro. E esse é o protótipo dessa lógica fascistoide. Agora, depois de acabar com essa parte da pesquisa, que não estava suportando muito mais, eu comecei a pesquisar esse bolsonarista moderado e eu fui para as classes mais populares. Então, ao longo desses anos, com a minha equipe, a gente visitou várias cidades brasileiras e, fundamentalmente, periferias urbanas, pesquisando esse conservador moderado. E é interessante porque esse tipo de pessoa que a gente entrevistou também tem muito claro o que é cidadania para ela. Agora, veja bem, por exemplo, outro dia, há menos de um mês, a gente foi na favela da Maré para levar-nos à pesquisa para algumas pessoas lá. Então, a gente teve um círculo de conversa, conversamos. E foi uma experiência muito dramática, porque a primeira coisa que alguns jovens que estavam reunidos para falar da pesquisa me comentaram é que a gente está morrendo de medo cotidianamente porque não sabemos quando o helicóptero do Witzel vai aparecer e qualquer de nós pode ser atingido por uma bala. Então, quais são as condições de falar sobre democracia, sobre cidadania nesse contexto? Cidadania é não morrer, literalmente. E agora, veja bem, qual foi a seguinte parte da conversa? Eles falavam assim, professora, imprensa não entra aqui na favela, depois o Witzel, Estado não entra aqui, na verdade, ninguém entra aqui, quem que entra, quem que está na periferia, eles falando isso comigo, as igrejas estão aqui. Então, eles falavam assim comigo, o momento que muita gente tem, de fato, de elaborar a sua cidadania, de se elaborar como pessoa, é dentro de uma igreja, porque o único espaço que a gente tem é uma rede de afetividade, de solidariedade, de uma rede, de fato, simbólica, onde nós estamos protegidos. Então, eu acho que, para mim, isso já é muito simbólico. E aí, numa outra conversa que eu estava nesse ano também, com o jovem negro, numa periferia aqui de São Paulo, falando sobre esse tema, ele me disse uma frase muito forte, ele me disse o seguinte, eu falei para ele, bom, nós estamos num momento agora, e eu concordo muito com o Ferrez, num momento que nós estamos muito preocupados com a democracia, então, a democracia é em colapso. Ele me disse, professora, são vocês brancos da classe média que estão agora com essa ideia de que a democracia está em colapso. Então, você que está preocupada com isso. Eu estou preocupada com não morrer, estou preocupada por não ser morto. Então, democracia, para mim, é um conceito, se trata de mais longe, de mais democracia, para mim, é não morrer o dia de hoje. Acho que acabo por aqui. Bom, a gente recebeu muitas perguntas. Eu acho que eu vou optar por fazer primeiro as que são para a mesa, e vocês comentam, eu acho que vou falar todas as que são para a mesa, e depois eu divido para cada um de vocês, eu acho que talvez seja mais produtivo. Posso fazer todas? Vocês vão anotando? Qualquer coisa eu... Eu ajudo a lembrar, tudo bem? Porque acho que se eu fizer uma por uma vai ficar chato e demorado. Vamos lá. O Mário Simão, acho que é esse o nome. A periferia tem muitos desafios, mas, por outro lado, se há algo que pode representar alguma mudança cultural, alguma novidade hoje, isso vem da periferia. Poderíamos pensar em alguns exemplos desse novo que vem do... Acho que do segmento periférico. Não consegui entender direito a letra. A professora Steyer perguntou onde a esquerda está. A trincheira é a escola, e a escola está sendo atacada, esvaziada, como passagem para um futuro melhor e um lugar de formação do cidadão. É uma pergunta. Por favor, a Vanessa pede que comente a falta de prestígio atual da escola. E acho que já emendando um pouco no que você falou, Steyer, as igrejas e as redes estão ocupando o lugar da escola? A Adriana pergunta sobre a esquerda progressista. Quem são? Se não é progressista, pode ainda ser chamada de esquerda. E se vocês acreditam em uma união dos ditos de esquerda contra a seção da direita? A despeito do escatologiado Bolsonaro, o Jefferson diz, a classe dominante não abandona porque ele realiza o projeto econômico destrutivo. Não parece que o Bolsonaro é a forma fascista que o neoliberalismo assumiu para inserir o Brasil de maneira subordinada no mundo? E essa pessoa não se identificou, mas ele pergunta se continuarmos a reproduzir discursos distantes da realidade brasileira como esquerda, não estaríamos também criminalizando a pobreza? Se puder comentar sobre a urgência da praxis de esquerda na esquerda, o que está faltando para entendermos que falta trabalho de base? Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, eu ajudo a lembrar, se é alguma coisa. Bom, acho que eu vou comentar algumas perguntas que talvez eu tenha mais competência. Primeiro, assim, onde está a esquerda? Na verdade, eu pergunto, mas não sou eu só. Quase todos os meus entrevistados perguntaram isso. E quando todo mundo pergunta, é porque alguma coisa tende legítimo na pergunta. Porque, veja bem, se eu estou entrevistando pessoas periféricas e elas me perguntam onde está a esquerda, alguma coisa tende errado por aí. Se nós estamos afastados desse público, no campo progressista, alguma coisa tende errado. Mas a questão da escola. É evidente que um regime fascista vai atacar a escola e o pensamento crítico, porque o fascismo representa justamente o contrário, representa a brutalidade, representa o escurantismo e representa justamente, enfim, uma coisa quase que medieval, supersticiosa, de ver o mundo. Portanto, o maior inimigo do fascismo é justamente o pensamento crítico e o pensamento livre. A escola sem partido é um produto dessa lógica fascista, essa ideia da criminalização do pensamento. Mas o que mais me preocupa é que a retórica com a qual se esconde esse ataque à escola, é uma retórica muito sutil, mas, ao mesmo tempo, perigosamente sofisticada, porque não é a ideia de que nós somos contra o pensamento, é uma ideia assim, bárbara, básica. é a ideia de que a escola tem que ser o lugar do pensamento técnico, do pensamento neutro. E essa é uma ideia que vincula-se muito bem com uma lógica que vocês conhecem muito, que está permeando e enraizando a nossa sociedade, que é a lógica neoliberal do homem empreendedor, do batalhador, da ideia da técnica, da meritocracia, de transformar tudo em mercadoria, inclusive a política, inclusive a escola. Então, quando você apresenta a escola como um produto que tem que ser técnico, que tem que ser neutro, que tem que ser feito para que o estudante triunfe na sua vida como trabalhador, isso tem um apelo e uma entrada muito forte na população. Então, acho que a gente tem que estar atentos nisso. Os ataques que a gente está sofrendo agora à escola pública, fundamentalmente, e veja, não é qualquer tipo de escola, é a escola pública, porque o público também é um inimigo. A coisa pública é um inimigo nessa visão privatista, mercadológica e feroz dessa ideia do Estado mínimo. Então, os ataques vêm por esse lado e são complicados a gente se desconstruir, porque são ataques sutis que têm a ver com essa racionalidade neoliberal que está imperando o nosso mundo. Agora, por exemplo, vocês sabem que uma das coisas que está sendo ferozmente atacada, por exemplo, é a universidade pública. Nós estamos, acho que, na mira desse nosso ministro da Educação, que, enfim, acho que eu vou poupar em adjetivos, vocês conhecem muito bem. Então, nós estamos sendo intensamente atacados. Agora, eu acho que nós, deve ser também uma autocrítica muito forte a nós, por exemplo, da universidade pública. Me parece, e isso é uma percepção minha, que muitas vezes a gente na universidade fica muito encastelado na nossa pesquisa, na nossa retórica, muito afastado do nosso dever público, que, no fundo, é, na verdade, colaborar com uma sociedade melhor e mais justa. Afinal das contas, nós somos servidores públicos. e, se a educação não servir para isso, não serve para nada. Ela é, de fato, inútil se não colaborar com um projeto social de melhoria das condições de vida. Eu vou contar, eu sempre conto anedotas, entrevistas, mas tem pérolas maravilhosas. Eu estava falando com uma senhora, depois de uma entrevista de quase três horas, uma senhora conservadora, periférica, e ela estava muito, tinha uma obsessão muito grande com a mamadeira de piroca, porque era o grande medo dela. Não é a única, muitos têm, e veja bem, porque a gente sempre tem essa reação quando conta a história, a gente gargalha, mas nós temos que parar para pensar um pouco como esse tipo de imagens, de elementos, criam, de fato, um consenso no campo conservador, que pode parecer muito ridículo, folclórico, idiota para nós, mas nós temos que entender que isso está criando uma rejeição no campo conservador. A mamadeira de piroca junta dois medos fundamentais de um conservador qualquer, a sexualidade e a família e a infância. Então, acho que é importante a gente parar para pensar que às vezes a gente ridiculariza coisas que para outro campo são importantes e por isso a gente não consegue, de fato, travar uma reação a isso. Mas eu falei assim, espera, depois a conversa. A senhora sabe que mamadeira de piroca não existe, é uma invenção do Bolsonaro, já depois a conversa. E olha que resposta maravilhosa que ela deu para mim. Por que eu deveria acreditar em você? Só porque você é professora? Só porque você é professora? Eu acredito porque apareceu no meu grupo de WhatsApp, alguém enviou para mim. Essa resposta é genial, porque veja bem, quem que sou eu como professora para ela? que tipo de autoridade acadêmica eu represento se eu estou absolutamente distante dela? Ela está assim, literalmente, em outro universo. Eu não represento absolutamente nada. Academia para ela não representar absolutamente nada. Então, a retórica anti-academicista, anti-inteletualista consegue colar muito bem, porque, no final das contas, quem que sou eu? Quem que sou o simbolismo dessa mulher? E como que ela está se informando? Por uma rede que tem muito a ver com essa lógica do espaço privado, que é a lógica do WhatsApp, do grupo, da família, a lógica da confiança. Então, o que a gente tem é uma degradação intensa do espaço público, onde se faz política, e a escola é o lugar onde deveria ser feita a política com grandes letras, para uma preponderância da volta através do privado. Então, acho que a única saída para isso é contra o discurso da neutralidade da escola e do tecnicismo da escola, a gente tem que politizar muito mais ainda a escola. A escola tem que ser uma coisa, e é política fundamentalmente. O Adorno também falava que a escola pode servir para lutar contra o fascismo ou para reforçar o fascismo. E eu quero lembrar aqui que o pico de voto de Bolsonaro foi justamente em uma população escolarizada até no nível superior. Então, a nossa escola, de fato, está provocando e fortalecendo o fascismo em alguma medida. E depois, alguém perguntou se foi a ideia do neoliberalismo e o fascismo, também queria falar sobre isso. Sobre a união da esquerda, acho que nem vou comentar, porque acho que a união da esquerda, enfim, já era, mas se alguém tiver uma opinião talvez mais esperançosa, eu não tenho. Mas sobre esse vínculo, acho isso muito importante, o vínculo entre neoliberalismo e o fascismo que para mim é muito claro, mas eu queria frisar aqui isso. O que o neoliberalismo é? Basicamente, se constrói na lógica da concorrência, na lógica do desempenho. Então, eu sou, inclusive, meu próprio inimigo, porque eu tenho que estar lutando o tempo todo contra mim mesmo, na lógica do desempenho feroz, e o outro, obviamente, que também é o meu inimigo, porque ele é a minha concorrência. Então, a figura do inimigo, ela é fundamental na lógica da racionalidade neoliberal, do sujeito do desempenho, que tem tudo a ver com a lógica do ódio, do extermínio e do fascismo. Agora, tem uma coisa que a mim me preocupa muito, e é como também o neoliberalismo, ele se vincula não só com a lógica do ódio, mas também com uma questão muito forte, que é a despolitização da vida. Porque o que a ideia... Eu sou ferozmente contra essa lógica da meritocracia. Quando eu vi aquele tweet da Tabata Mara, outro dia, falando que a irmã Dulce era empreendedora, não sei, eu quase... Não sei, eu subi pela parede, não queria matar alguém, meu marido estava lá, afortunadamente, não foi ele a vítima, mas... É uma coisa... Mas vejam que coisa violenta isso. O que é o ser empreendedor? O ser empreendedor é aquele que está absolutamente despolitizado, é aquele que pensa que o sucesso dele, basicamente, é só por conta do trabalho, do esforço dele, mas que o fracasso dele, também é por conta de que ele não se esforçou o suficiente. Então, a gente despolitiza as relações humanas, a gente despolitiza o papel do Estado das relações públicas e se volta só para a ideia do indivíduo. Mas isso é muito importante. Você provoca uma sociedade da concorrência, mas você provoca uma sociedade adoecida também, porque é uma sociedade que tem que carregar com a culpa e com o fracasso. em uma dessas pesquisas, eu estava entrevistando uma jovem, mulher negra periférica, submetida a todo tipo de opressão que a gente pode viver aqui no Brasil. Ela ia fazer o vestibular, isso foi ano passado, e ela ia votar no Bolsonaro. E ela estava plenamente convicta da lógica da meritocracia e do desempenho. Então, ela falou para mim o seguinte, professora, eu acho que eu tenho exatamente as mesmas oportunidades que qualquer jovem branco de classe média que estude em uma escola boa. Que nem a minha que é um pouco ruim, ela falava assim. E eu acho que se eu falar que eu sou negra, pobre, periférica, que eu tenho piores condições, isso é vitimismo, isso é mimimi, professora. Então, veja bem, ela estava falando para mim que racismo, misoginia e pobreza na verdade é vitimismo, não tem nada a ver com a formação dela. É mimimi falar isso. E aí ela continua falando para mim, se eu não passar, eu vou me esforçar muito por passar no vestibular, se eu não passar no vestibular, vai ser porque eu não sou boa o suficiente para estudar, eu não sou boa o suficiente para isso. Quer dizer, o não reconhecimento dos problemas estruturais do país leva a ela, ela vai pensar em algum momento que ela não é boa o suficiente para poder estudar, que ela não merece uma coisa como é o acesso à educação, o acesso ao estudo. Eu não voltei a falar mais com ela, tomara que ela tenha passado realmente no vestibular, mas seja um discurso tão violento que isso leva ao adoecimento, leva, de fato, ao malestar psíquico, mas qual que é a resposta, porque o neoliberalismo tem resposta para tudo, em vez de você repolitizar as relações sociais, você repolitizar a sua experiência de dor e de sofrimento, você faz o quê? Medicaliza e pronto. Você patologiza a vida, medicaliza a dor, medicaliza o sofrimento e acaba os problemas. Então, veja assim, que cadeia tão perversa. Esse homem meritocrático do desempenho, que eu não sou pobre, outro dia vi uma cena também que foi um soco no estômago, estava saindo da minha casa e estava um homem, visivelmente empobrecido, cansado, vendendo panos, eram cinco panos por dez reais, com um cartaz que falava assim, eu não sou pobre, sou empreendedor, sou preciso de um tempo. Era o cartaz que estava falando isso. Eu não sou pobre, sou empreendedor, sou presídio de um tempo. Então, essa é a sociedade neoliberal. Essa é uma sociedade que adoece, que despolitiza e aí está um pouco a pergunta, onde está a esquerda para lidar com tudo isso? Nós temos que estar justamente na repolitização da vida e no reencantamento com a política, porque essa ideia tão perigosa da vida antipolítica, antipartidarista, não só de esquerda, não só de direita, leva a uma destrução do espaço público e leva finalmente, enfim, a fastidização da vida e o adoecimento da vida. Eu lembraria, Esther, que o fascismo está historicamente muito associado com momentos, vamos dizer assim, que a gente sente que algo pode acontecer. Então, ela é uma espécie de contra-revolução preventiva. Se a gente não fizer alguma coisa rápido que detenha o processo, vai acontecer algo muito pior, que aí sim, nossas mulheres, nossas crianças vão estar em perigo, e então isso justifica que eu ataque, que eu criminalize, que eu construa inimigos, porque é em nome de uma pacificação urgente, que tem que acontecer rápido. Essa ideia, eu acho que ela não foi muito bem percebida, a gênese disso não foi muito bem percebida no sucesso da esquerda. A gente pode ler o que está acontecendo como um fracasso da esquerda, que é bom, ela perdeu a eleição, ela perdeu o debate de hegemonia, ela perdeu na retórica, mas, num outro sentido, ela foi responsável por essa sensação de que as coisas podem mudar. Isso foi muito perigoso, gerou um sentimento de perigo no ar, e aí a gente vai olhar para o que a esquerda estava fazendo enquanto isso, e para esse personagem da esquerda que sobrou, que é o professor de história, que é o professor universitário, é onde eu consigo ver a esquerda, ele está lá. O que a gente ficou fazendo enquanto esse processo foi se dando? A gente foi se profissionalizando. Não sei se você concorda, mas os professores começaram a ser, eles também, oprimidos por lógica de produção. CAPS, LATS, PUBLIC, você vai ser controlado, você vai ser avaliado, você vale quantos papers você produzir. E a maior parte dos professores se contentou com isso. Quando eu venho fazer conferência, falar em outros lugares não acadêmicos, meu departamento diz isso não vale nada, você está perdendo tempo e, ademais, seu preguiçoso, você está contando com os outros professores que estão publicando para aumentar as notas do seu programa enquanto você está se divertindo por aí. Ou seja, a antipolítica, ela foi gestada dentro desse personagem que é alguém que está historicamente associado com a reflexão sobre a esquerda. Eu acho que, junto com isso, se acalentou, também na esquerda, uma certa crítica moral do capitalismo, de que a gente conseguiria enfrentar o neoliberalismo e a crise que já fica patente, que já é sabida, as políticas de austeridade não dão certo, a gente acompanhou isso mundo afora e agora elas vêm aplicadas aqui no momento de fracasso do neoliberalismo. Então, enquanto isso estava se dando, prosperou na esquerda uma crítica que, no fundo, era, o Levy vai falar hoje à noite, mas era uma crítica muito inspirada por uma purificação moral do revolucionário, do verdadeiro cara de esquerda, do autêntico cara de esquerda, aquele que não se vende para o sistema, aquele que estaria, vamos dizer, acima para poder dizer alguma coisa. Isso foi, quero crer, suicidário. O terceiro fator aí, diria-se, está ligado à formação da moralidade e ao debate propriamente moral do universo religioso. Por quê? Quando a gente fala em hegemonia cultural, a gente não pode esquecer que esse país teve o seu sistema escolar universitário, ou universitário, inicialmente montado pelos jesuítas. Quer dizer, a religião não é só fator de educação de almas, ela imprimiu e ela oferecia uma alternativa para pessoas pobres estudarem. Vai para o seminário, vai para o seminário porque ali é uma maneira de você conseguir furar o bloqueio, de você ter acesso a um saber, de você, vamos dizer assim, subir na vida a partir disso. Qual que é a diferença para a situação de hoje? Um pastor neopentecostal, uma religiosidade de resultados, ele não frequenta seminário algum, ele é chamado, ele tem uma vocação, algo faz com que ele se autorize por si mesmo, algo faz com que ele seja empreendedor da fé. E isso criou um novo tipo, vamos dizer assim, de voz ou de ator no espaço público para o qual a, eu acho que a esquerda não estava muito preparada e b, pegou carona na ideia de que crítica ao capitalismo é crítica moral ao capitalismo. Então, aqui você tem um personagem que responde a isso e explica um pouco por que que pautas significantes, demandas da esquerda estão sendo empreendidas pela direita, estão sendo reciclados e devolvidos com eficácia de votos, de representatividade diante dos nossos olhos. Houve uma mudança na, vamos dizer assim, na hierarquia simbólica dos saberes, na distribuição simbólica dos saberes. Ferrer, você vai comentar? Então, eu vou partir para as perguntas para você, porque acho que é só para dizer que a gente tem mais ou menos uns 45 minutos de mesa, entre aspas. Chegaram algumas perguntas que estão relacionadas ao tráfico e também algumas que são uma provocação aqui para o debate em si. Então, eu vou começar com a provocação, essas perguntas são para o Ferrer, quer dizer, uma delas não é, mas eu vou juntar aqui porque não está identificado. não é sintomático que uma palestra sobre democracia, hegemonia cultural, basicamente a escuta, a hegemonia, cultura, basicamente a escuta do outro e o diálogo, nada dessas coisas esteja sendo exercida? Como é possível construir um nós? Quem mandou aqui acha que a gente não está conseguindo construir um nós aqui no debate. Essa também é uma pergunta sobre a contradição de discutir comunicação e democracia como instrumento do povo e para o povo num lugar fechado, pago, enquanto o próprio povo está trabalhando e não pode pagar para estar aqui. Eu acho que é legal a gente debater, porque é claro que tem uma razão, mas tem uma contradição, enfim, a gente está aqui para isso. Uma outra pergunta tem a ver com a penetração do bolsonarismo nas periferias. A pessoa é da Zona Leste, da periferia da Zona Leste e observou que durante as eleições muitas pessoas próximas aderiram ao voto a Bolsonaro e ela quer saber o que você acha disso. Essa aqui também tem um pouco a ver com as duas primeiras, como é que o povo pode valorizar a cidadania e a cultura se afastado dela. E a pessoa diz aqui, se manter vivo na periferia é a primeira tarefa. e também... Eu acho melhor. Eu tenho 30 personagens novos na cabeça do romance novo. Aí é foda. Esse último, qual foi a pergunta? Ele fala do... Como o povo vai valorizar a cidadania e a cultura se é afastado dela, que tem um pouco a ver com o fato de que a gente está aqui fazendo um debate e muita gente não pode estar aqui. Pode responder essa depois. É, não tem como valorizar o que você não conhece. Não tem mesmo. Meu pai tem 78 anos, eu estava contando para ela no camarim, e eu coloquei ele em um grupo de terceira idade da igreja e tal, que eles dançam, eles fazem uns teatros, um negócio. Meu pai veio no outro dia e falou, não vou lá não, os caras estão vestidos de Kiko, de Chiquinha, os caras são doidos, o que é que é negócio lá? Eu falei, pai, aquilo deve ser um teatro, eles estão imitando o negócio do Chaves e tal, mas o que é esse negócio aí? É tudo um doido? Eu falei, não, pai, teatro é um negócio 78 anos de idade, nunca fui no teatro, eu fui no teatro quando o Fernando Henrique assumiu, acho que é a segunda vez, o poder, eu falei mal que eu nunca tinha no teatro e tal, ele mandou os ingressos, nenhuma porra de esquerda mandou o ingresso nenhum para ir no teatro, o Fernando Henrique foi lá e mandou um ingresso para eu ficar no camarim dele lá no... Deu um azar danado que o dia que eu fui um cara vomitou lá de cima na plateia de todo mundo. Pobre é foda, pobre vai nos bagulho e é para zoar tudo, não é bem, não foi eu que vomitei não, foi o cara. Mas aí eu fui tirar foto no negócio, o guarda falou que não podia porque era banhada a ouro, não pode tirar foto que aí o negócio faz alguma coisa com ouro lá. Uma merda também de uma peça que depois eu fui ver as peças dos teatros populares e adorei, pronto, e nunca mais precisei voltar naquela porcaria. Mas, inclusive tem um teatro de Santa Mara, quem não conhece vai lá em Santa Mara, tem um cinema em Santa Mara ali no shopping da Alto Boa Vista, atrás tem um teatro foda, atrás tem um teatro popular lá da hora com um monte de gente que trabalha para manter o teatro, então vai lá um dia, paga o ingresso, que é outra coisa que eu queria falar também, as pessoas reclamam muito, mas não ingestam as coisas boas. Então tem que comprar livro de editora boa que está na militância, tem que ir no teatro de gente boa que está na militância, tem que parar de dar dinheiro para o Bezos, para esses caras, tudo aí também, a gente só fortifica a elite, impressionante. A elite só entende uma linguagem, o boicote. Quando você não paga, você não acessa, você não compra, aí eles começam a falar putz, isso tem que fazer ali. Inclusive, eu estava falando isso na viagem, vindo com o motorista que é do teatro também, o cara é foda, e a gente estava trocando ideia, e como que é engraçado, as editoras, por exemplo, elas não têm, a maioria das editoras não tem uma mulher negra, um cara negro em um cargo importante na editora. Mas aí tem um livro que tem que falar sobre o movimento negro. Aí eles acham alguém da expedição, do estoque, alguém lá, aí vai a pessoa falar, bom, eu sou do estoque da editora tal, e esse livro é muito impressionante. Aí você fala, filho da puta, está reforçando o preconceito, está usando a mina, sabe assim, e você fica, como que pode ter a cara de pau, pega o cara transparente que eles põem lá na diretoria e põe para falar da porra da temática negra, que aí vai ficar bacana, pelo menos já escracha logo que não vai ter espaço para o negro. Mas não tinha nada a ver com a pergunta. Você vai responder outra. É, responde outra já. Vai responder outra. É qual? Tem mais alguma para falar? Eu acho que essas aqui que tratam da que esse eu faço. Ah, os bolsonaristas, é isso? É, do bolsonarista, depois eu faço mais uma. Está certo. Ó, em dezembro, eu fiz um canal na internet para bater de frente com o Bolsonaro. E aí todo mundo vai falar, para que isso aí, Ferraz? Pô, mano, se você está de boa na família, você vai ter mutuado a família. Então, eu já perdi metade da minha família para um lado. Já perdi minha sogra, perdi sogro, perdi um monte de gente para um lado já, inclusive uma cunhada minha que era negra também, que foi a primeira que já me abandonou. Eu estou tentando entender isso até hoje. Mas, eles não estão errados. A informação chegou e a narrativa chegou para eles dessa forma. Entendeu? Então, por exemplo, assim que eu montei o canal, passaram uns dois meses, um menino montou um canal contra o meu. Tudo que eu falava, ele ia lá e pá, falava contra. E aí eu fui ver, ele era manobrista de um estacionamento e tal. Um moleque humilde para caramba, mora também em uma favela da Zona Leste. E aí, claro, mas é tudo gangsta. Foi atrás. O cara está falando meu nome, está pondo minha imagem lá. Nós já foi, achou, achou o cara. Quando eu achei o cara, o cara tinha uma família que nem a minha, tinha uma filha que nem a minha. E era um moleque da hora. Só que venderam a narrativa para ele que revolução é a direita. E aí, eu trocando ideia com o cara, eu entendi que ele é o revolucionário. Porque ele está pensando pela direita, ele comprou todas as conspirações que a Globo não presta, que isso aqui, igual a nós, só que pela visão da direita. Então, a narrativa pegou ele. Está ligado? Desconstruir isso é outra fita. Hoje nós somos amigos que fica... Ou, você está na passeata aqui, você viu, os caras estão boqueando a estrada, está ferrando tudo. Eu falei, mas é dos professores, se liga só, quantas pessoas também estão fora, estão ganhando mal. É uma guerra de narrativa da nós dois. Mas está tendo entendimento. Esse dia ele me ligou, falou, pô, mano, os caras querem tirar o direito da aposentadoria. Aí também é foda, quando meu pai se aposentar, então, o cara vai entrando também e você vai conquistando em outra narrativa. Certo? Mas a periferia não está errada, não, mano. O que sobrou para eles? Venderam isso aí, mano. Venderam o justiçamento. A periferia nunca foi isenta de justiceira. A periferia criou os pés de pato dentro das quebradas. Nós nunca foi. Nós somos nordestinos nervosos que veio para matar os moleques novos que roubavam os comércios, que nós estávamos tentando vender pinga, vendendo pão. Então, não tem esse negócio de que, ah, não, a periferia é isenta, a periferia é machista, é onde todos os problemas vão lá e lá, mano. É machista, homofóbica, do mesmo jeito. Não é que o negócio só porque está na periferia, não, porque nós somos um corpo de esquerda, mentira. Nós somos tudo a mesma coisa, xenofóbico, machista, assassino também. Porque o nosso povo é assim, é onde se exagera. Se a elite quer um litro de uísque, a gente quer um litrão de cinco litros para mostrar para a vizinha que não é. Se a elite quer uma televisão de 20, a gente quer uma televisão de 50 mil polegadas. Mas nós somos assim. Por que nós somos assim? Porque não deram música clássica nas escolas. Porque não levaram alta literatura para as escolas. Porque o professor fazia eu resumir Machado de Assis e eu peguei ódio do Machado de Assis quando eu estava na terceira série. Eu peguei ódio de todo tipo de literatura que eles me passaram, porque eles me ensinaram a odiar Zumbi dos Palmares, que era um negro furjão, não era um líder revolucionário. Entendeu? Eles me ensinaram a odiar o cangaço e fizeram eu amar o Bang Bang a italiana. Então, nós somos assim porque alguém vendeu esse patrimônio para nós, essa ideia de futuro para nós. Alguém colocou a gente nessas caixinhas periféricas e falou só sai para vender suor, depois você volta e fica sem cultura. Então, isso é um plano. Isso é um plano bem elaborado e depois quer que a gente vota no Haddad. Né? O que o Haddad está falando? Não sei, não dá para entender. Eu amo o Haddad. É o professor dos meus sonhos. Ele foi na quebrada várias vezes e tal. Eu falei, Haddad, viado, não dá para entender o que você fala. Não dá para entender. O Ciro o Ciro fala as coisas que tem maior lógica. Depois que eu consigo traduzir as palavras eu falo, nossa, tem maior lógica. Mas o povo fala, o que ele está falando? A última palestra do Ciro está na internet. Se você desenvolver, levanta metade da plateia e vai embora. Não dá para entender. Porque a parte econômica, ela vem, ela está, então se a gente pegar 80 bilhões de dólares, o cara fala, caralho, velho. Amanhã se eu não levantar, eu não pego 30 reais. O cara está falando, quantos bilhões de dólares? Não sei quanto é aquilo. Então, o discurso, ele tem que vir de uma forma que ele seja de progresso, mas que as pessoas possam captar o negócio. Sabe, ainda não estão entendendo isso aí. Enquanto não entender, nós vamos ficar refém de larápios que estão vendendo essa ilusão para a gente aí. A ilusão já caiu, mas você percebeu que o povo não se revoltou? Não vamos se iludir? Eu estava agora na festa de favela, tinha 20 mil pessoas. O cara gritou, que se for do Bolsonaro. Eu falei, não faz isso, viado. Ano passado eu fiz e quase levei ovo. O cara fez, todo mundo ficou quieto. Um ou outro, é, uh, um ou outro lá que deve ter lido o Marques. Sabe assim, levantou a mão. O resto, todo mundo ficou quieto. As pessoas ainda não estão apoiando quem é contra o cara. Não vai com essas ideias. A classe média está se revoltando, papá, mas perifínia entra e fala, não, vamos ver o que vai dar, mano. Pelo menos o cara fala os bagulhos que eu entendo e vamos tocando barco. O inimigo é outro mesmo. É mais fácil vender quando o inimigo é outro. É que o país não tem tantos judeus. Não, o bagulho já tinha endoidado. Eu vou tentar fazer agora mais uma leva de perguntas, porque tem muita, conforme vocês estão vendo aqui, eu estou cercada de perguntas. E aí eu acho que vocês podiam responder e talvez fazer um comentário. Não sei se vocês já querem fazer um, porque a gente tem um pouco mais de meia hora. um pouco mais. Talvez comentar, já responder e comentar alguma coisa no final, enfim. Mas eu vou fazer as perguntas, eu acho que eu vou dividir para cada um agora, e assim a gente finaliza com essa rodada. Foi meio rápido. Para o Christian, é possível encontrar um equilíbrio ou uma saída para o uso das tecnologias e mídias sociais de modo a diminuir os impactos negativos da diferenciação discursiva do ambiente digital? Como concorrer com a hegemonia cultural se a ideologia dominante é a da classe dominante? E como romper com a reprodução e perguntas sobre a contracultura? Aí eu esqueci de falar os nomes. A primeira pergunta é da Aline, a outra da Fernanda, e agora do Lênin. vendo a hegemonia como uma das vertentes da necropolítica, o que o camarada pode dizer a respeito da consciência existencial política como forma de combate a esse sistema patológico? É o próprio. O camarada é ele? É. Você quer que eu repita? Desculpa. As três? Ele ficou no camarada. Você está rindo do camarada ainda? É, foi bom. O Lênin mandou bem. Vou repetir. Vendo a hegemonia como uma das vertentes da necropolítica, o que o camarada pode dizer a respeito da consciência existencial política como forma de combate a esse sistema patológico? Entendeu? Então, é para você. Pode falar. Direto. Isso, aí depois eu passo para os outros. Acho que a gente pode, deve e provavelmente vai acontecer uma reformulação da nossa estratégia com relação à ocupação do espaço virtual. Ela foi subestimada pela esquerda, pela forma partido, acordando tarde demais, quando a gente viu, tem essa distribuição que está aí. Isso vai implicar certas reformulações de hábitos, a começar por ir para cima deles. O que ler esses caras? Entrar nos tais sites dos caras que estão falando bobagem. E enfrentá-los. A gente está, vamos dizer assim, muito orientados para a análise da derrota, da perda, é bom, o que aconteceu de errado. muito tímidos, com gente falando atrocidades que são, sim, que você desmonta, que você vai para cima, e o cara retrocede, porque ele é feito de papel. A gente está, assim, acuado pela massa, mas tem que fazer... é agora que os intelectuais, os professores, as pessoas que estão dedicadas à cultura, é agora que é a hora de mostrar do que a gente foi feito. Ou vamos ficar continuando a publicar paperzinho para manter a nossa posição de funcionário público. Isso vai acontecer. Eu estou vendo uma desequilibração dessa divisão. Há uma série de debates, por exemplo, sobre a religiosidade no Brasil, um Brasil terrivelmente evangélico. Há reformulações em curso sobre essa divisão que caracteriza a esquerda, as pautas identitárias, etc. Há reformulações culturais. A gente tem um filme aí como Bacurau, que é um filme excelente. É um filme que consegue tirar a gente dessa dicotomia, camarada respondendo agora, dessa dicotomia entre a necropolítica, bom, basta, quero ficar vivo, tudo bem compreensível nessa hora, é importante você tomar a vida como um valor, mas, para quê? Para voltar para a biopolítica? Eu acho que é pouco. A gente ficar entre a sobrevivência e, bom, vou conseguir um emprego e continuar sendo explorado do jeito que eu antes era. Ah, era feliz e não sabia. É um filme Bacurau, é um filme que reinventa a nossa capacidade de sonhar, que recoloca a capacidade de a gente pensar a violência, inclusive é um filme, gente, essa ideia de que, não, ele populariza a violência, porque filmes violentos geram violência, quer dizer, anos ouvindo animes e filmes de ação na Marvel, DC Comics, tudo bem, isso aí não propaga violência. Agora você vai lá, pega as pessoas, tais como a gente as conhece brasileiros de fato, ah, isso não, isso é uma coisa, assim, violenta demais, está inspirando a retórica da revanche. Bacurau, um exemplo, Casa Sumersa é outro, é a hora que a gente precisa dos nossos artistas, dos nossos compositores, do pessoal do slam, do pessoal da quebrada, do pessoal que é, agora, que tem que falar, e vai ter voz e acho que vai ter uma transformação da ocupação do espaço virtual. Já está acontecendo, porque gente como Olavo de Carvalho é feito de papel, é feito de, assim, lixo puro, industrial, reciclado, e que um médio universitário é capaz de dizer isso é bobagem, isso é tolice, isso está mentindo, isso aqui não é factualmente verossímil. Vai demorar um tempinho, mas vai ter uma virada, eu acho. Eu vou fazer umas perguntas para a Esther, agora tem bastante, eu vou tentar dar uma agrupadinha. Gente, já peço desculpa por não conseguir fazer todas as perguntas, são todas muito legais, mas não tem como, o nosso tempo aqui é, infelizmente, vai acabar daqui meia hora, agora é meia hora de verdade. Esther, vou começar por essa aqui. Essa é bem objetiva, qual o percentual de bolsonaristas raiz? Você teria estatística de percentual de fascistas em outros países? A gente já pegar os endereços, tudo, não é? E as pessoas ficaram preocupadas aqui porque essa pergunta era do João Paulo. A Sandra quer saber o que você indicaria para a gente já ir se contrapondo à candidatura do Luciano Huck. Acho importante. Essa também vai um pouco nesse sentido, como usar as ferramentas digitais, o WhatsApp, para construir contras narrativas, é possível e como construir esses discursos diante da lógica da ciência de dados e propaganda personalizada, uma coisa mais organizada. Acho que essa também vai no mesmo sentido. Sabemos que a informação é difundida de forma independente dos grandes meios. Você acredita que o modo como os institutos produtores de dados são descredibilizados servem de cortina de fumaça diante das mudanças políticas, econômicas e sociais? Existe, por baixo da moralidade, um aparelhamento ideológico da educação, do cinema, da TV. A cultura não é atacada tanto por acaso, mas, na verdade, com objetivos econômicos da Igreja Universal. Por isso, a necessidade de ocupar espaços, como ocorreu agora na disputa pelo Conselho Tutelar, nas eleições da semana passada, retrasada. Aqui, de novo, Luciano Huck, segue a cartilha neoliberal de legitimar a existência da população mais vulnerável, mas não colocá-los no orçamento do Estado, da Lana. Enquanto isso, candidatos de centro-esquerda recorrem à estratégia da extrema-direita de criar inimigos falsos. Como lidar com isso na era digital, onde a verdade é tão descartável? É possível ser bolsonarista moderado e não ser fascista? Ao votar em Bolsonaro, eles afirmam que estão de acordo com as propostas bolsonaristas que são fascistas. Concordar com o fascismo não os faz fascistas? E, embora estejamos fora da lógica Globo de comunicação, para muitos eleitores, a própria Globo tornou-se um canal comunicativo de esquerda. Como superar... Mas pior que eles falam mesmo isso, não é? Como superar essa inversão... Essa pergunta é da Globo. É, da Globo. Ela está falando isso, que a Globo virou de esquerda e está entre aspas, lógico. A Flávia pergunta como superar essa inversão e seguir dentro do campo da esquerda, sobretudo, estabelecer... Desculpe, essa palavra eu não consegui entender. Estabelecer um canal de comunicação efetivo com a classe média e os mais pobres. Vamos lá. Sobre qual que é o número de fascistas, não contei, mas para mim uma coisa é clara. O Brasil tem uma tendência a ter uma população fascistoide, isso sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a sociabilidade brasileira, ela se constrói em base justamente à desigualdade, ao racismo e à negação do outro, que são elementos básicos da criação do fascismo. Portanto, se tem alguns países predestinados, digamos, à lógica fascista, obviamente que o Brasil é um deles. O fascismo é basicamente a negação da humanidade do outro e isso é uma coisa que a gente faz cotidianamente a história toda. Portanto, nós temos, sim, uma tendência ao fascismo. Ou seja, a gente tem um número grande, isso sem dúvida. Agora vou vincular com a outra pergunta que diz se é possível ser bolsonarista Nutella ou moderado sem ser fascista. Absolutamente sim, não tenho dúvida disso. Eu acho que um dos grandes erros que a esquerda cometeu, o campo progressista, nós mesmos, é considerar que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista, porque isso bloqueia também o debate. Então, eu vi essa questão metodológica de falar com não fascistas justamente porque eu tenho plena convicção de que dá para falar com eles e que eles votaram no Bolsonaro por outro tipo de questões. Então, veja bem, as palavras que mais se repetem com esse público não fascista são as seguintes. Eu votei no Bolsonaro porque eu queria uma mudança, por exemplo. Eu acho que é compreensível você pensar que as pessoas chegaram a um ponto de fadiga com a política, de exaustão, de frustração, de raiva, de ressentimento com a política, que é um pouco foda-se. Eu quero alguém diferente e o Bolsonaro é diferente mesmo, isso é verdade. Então, essa palavra de mudança aparece o tempo todo. Há uma palavra que a mim me choca muito quando aparece nas entrevistas que é esperança. Eu votei no Bolsonaro porque tinha esperança de que ele mudasse alguma coisa. Aí a reflexão cai para o nosso colo. O que aconteceu que a gente não consegue representar esperança para essa população que só, por exemplo, aqui eu entrevisto que é uma população empobrecida, periférica. Ele que representava a esperança. Um pouco o que o Ferreira estava falando agora. Essa veia revolucionária veio pelo Bolsonaro. Então, a gente denomina esse fenômeno como uma certa revolução conservadora de direita, mas é ele que estava representando isso. Então, sem dúvida. E há uma coisa que aparece muito fortemente, e acho que a gente tem que saber dialogar com isso e entender isso, que é a questão do medo. O medo aparece muito nas entrevistas. Então, são diversos tipos de medo. primeiro é a precarização intensa no campo do trabalho. Então, as pessoas falam, por exemplo, comigo, professora, eu me sinto muito humilhada no meu trabalho, eu me sinto descartável no meu trabalho, eu não sei quando vai ser chegar o momento que eu vou no trabalho, eu vou perder o trabalho. Então, acho que o impacto, esse impacto psicológico da precarização, da obedição do trabalho, a gente não consegue mensurar ainda como que isso foi angustioso, como que doentia tudo isso. Há um outro impacto do medo fundamental, que é a questão da segurança pública. e a esquerda não tem um discurso pronto sobre a segurança pública, por exemplo. Então, várias pessoas já falaram comigo o seguinte, eu não concordo com as pautas da segurança pública no Bolsonaro, mas eu votei nele porque é o único candidato que falava sobre segurança pública, por exemplo. Onde estamos nós tendo um discurso eficaz, efetivo, comunicável e fácil sobre a segurança pública num país que mata quase 70 mil pessoas por ano, por exemplo. Isso dito para mim de pessoas periféricas que sobre esse tipo de violência. Então, o medo está muito presente nessa vida contemporânea do brasileiro. A esquerda tem que saber lidar e comunicar com esse medo, porque a direita é muito eficaz comunicando com o medo. Ela sabe explorar o medo, ela sabe politizar o medo e vincula esse medo, claro, ao ódio, mas ela faz isso prioritariamente porque a gente não tem resposta para esse tipo de medo. então, sim, tem gente que votou no Bolsonaro movida por outras questões que não são ódio, que não são fascismo, sem dúvida, e são pessoas com as quais nós podemos e nós devemos dialogar. A Sandra e outros aí preocupados pelo Hulk, desculpe passar essa preocupação, mas infelizmente eu já estou pondo isso, mas veja bem, o que o Hulk significa? Ele é um protótipo perfeito para essa era política que está sendo instaurada. Primeiro, ele não é um político, ele é um outsider, então ele coordina perfeitamente com essa mensagem da antipolítica, da negação da velha política. Ele é limpinho, cheiroso, porque ele, enfim, não é da velha política, então está perfeito. Ele ainda é branco, então ele coordina perfeitamente com a política brasileira absolutamente embranquecida, ele é rico, ele é pai de família, ele é o protótipo absolutamente perfeito, imaculado do cidadão de bem, que é uma figura que perpassa totalmente o simbolismo político brasileiro. Então ele é um outsider, ele é um cidadão de bem e ele conjuga muito bem dois elementos que são fantásticos. Por um lado, ele representa uma política que seria neoliberal, então ele representa a ideia, obviamente, muito válida para o mercado das reformas neoliberais, ele representa essa lógica do homem empreendedor, do empresário de sucesso, mas ele sabe muito bem que isso só não é suficiente, porque o Bolsonaro já está apanhando muitas vezes por conta dele ter reformas muito antipovo, antitrabalhador. Então o que ele faz? Ele se preocupa pelo pobre. E se vocês, não sei se vocês assistiram no programa dele, eu tenho assistido, assistam, porque ele está fazendo campanha três anos antes da eleição, isso para mim é muito claro. Então o programa dele se preocupa pelo pobre, ele vai à casa do pobre, ajuda, está próximo, fica perto, ele ainda fala da religião, então ele entendeu muito o meu papel da moralização, da cristianização, da política, portanto, meus amigos, ele é um candidato perfeito, estamos aí. Agora, como que a gente lida com isso? Acho que aí tem umas coisas muito potentes colocadas, nós temos de novo que reencantar com a ideia da política, porque essa denegação da política, ela é originalmente fascista e perigosa. Ele, se essa senhora está falando para mim, eu conheço o Luciano, ela está perto de mim, talvez, indiretamente, ela está falando que ela não me conhece porque eu não estou perto dela. Então talvez ela esteja falando para mim que ela não conhece os candidatos progressistas porque não estão perto dela. Ou talvez os candidatos, como o Ferrez falava aqui, não falam uma linguagem que ela consiga, de fato, enxergar, entender e fazer sua. Então acho que isso é prioritário para mim, porque de fato é o Luciano Huck quem está indo lá, quem está se deslocando lá. O nosso campo talvez não esteja. e sobre, enfim, e uma coisa prioritária para mim, se a gente tem, de fato, um país com uma precarização de trabalho incrível, se nós temos um país com o número de desempregados crescendo, nós temos que dar uma resposta para isso, porque senão a gente vai ter aberto o campo do populismo, da demagogia, e isso vai permanecer aí, vai ser fundamental. sobre o espaço da internet, eu sempre digo que quando nós vemos qual é o papel do Facebook, por exemplo, do WhatsApp, na formação de comunidades políticas, na formação de redes políticas, você vê como esse tipo de ferramentas, elas infelizmente, com frequência, têm um papel desdemocratizante muito grande. Por quê? Porque na internet, primeiro, interessante isso, a gente está jogando a esfera do público, da discussão pública para um espaço que é corporativo e que é privado, isso é importante. Nós romantizamos muito pela internet em muitos momentos, mas a gente esquece que a internet responde por uma lógica do privado, do empresário, aí do mercado lógico. Então, a informação, ela é mercadoria. Se a informação, ela é mercadoria, ela é apresentada para mim como um objeto de consumo. Portanto, a lógica que impera nas redes sociais é a lógica do gueto virtual, a lógica de que eu só me comunico com aquele que pensa igual a mim, porque o produto, a mercadoria, a informação que eu estou consumindo. Então, nós vemos, de fato, esses muros virtuais profundamente acentuados na internet, nas redes sociais, o que provoca, de fato, um distanciamento democrático. E uma coisa muito importante é que essa direita se empoderou muito na internet. Ela fez na internet um espaço de empoderamento e de politização muito forte. Agora, eu sempre digo, nós também não podemos colocar a internet num papel excessivo, num papel excessivamente prioritário que ela também não tem. Se as fake news, por exemplo, que circulam pela internet têm impacto, é porque elas, de alguma forma, conversam com a experiência cotidiana e com a vida dessas pessoas. se o Bolsonaro ganhou a eleição, não foi porque ele colonizou o WhatsApp, foi porque ele dialogou com a experiência cotidiana das pessoas. Então, eu não quero também me esconder por trás da internet para justificar, por exemplo, a perda de espaço político que nós tivemos, porque, de fato, ele conseguiu dialogar com a biografia das pessoas e ele conseguiu mexer aí com os medos e com as experiências das pessoas. Isso teve um impacto real, offline e cotidiano, que não passa só pela internet, sem dúvida. Agora, é interessante quando alguém fala sobre a questão da Globo, é muito interessante isso, como você vê que a falta de confiança nos grandes meios de comunicação é uma pauta que unifica a esquerda e a direita. Então, para uns, a Globo é golpista, para outros, é comunista, mas a verdade é que todo mundo detona a Globo. Mas, se você pensar na retórica conservadora, dá para entender muito bem isso. Lembram que eu falei no começo da moralização do espaço público, com a moralização das pautas públicas, da vida privada e da vida pública, aí que está o canal, aí que está o vetor de crítica à Globo. O que os conservadores falam com a Globo? Não são questões, fundamentalmente, de escolha partidária e política. Qual é a crítica deles? Para a Globo, a Globo exibiu um beijo gay e uma trans na novela das nove. Essa é a grande crítica do público conservador. A Globo empacou as pautas identitárias, a Globo comprou as pautas identitárias, exibiu as pautas identitárias e isso é uma agressão, uma provocação brutal ao público conservador. Então, quantas vezes eu já escutei desse público falar assim, eu não deixo meu filho ver novela das nove porque vai que meu filho vira gay, assistindo a novela da Globo, por exemplo. Vai que meu filho vira gay, assistindo a novela da Globo. e isso que para nós é absurdamente folclórico é um medo intenso que essa pessoa tem porque pensa que a família, a sua família, que é a coisa mais cara que essa pessoa tem, pode ficar desagregada, pulverizada, justamente por esse impacto, essa publicação das pautas identitárias que esse campo progressista faz. Então, é importante dialogar com esse medo e entender como esse medo se constrói e como esse medo se manipula. e fundamentalmente a questão de ocupar os espaços. Nós tivemos agora vários sustos com a ideia dos conselhos tutelares, o conselho de psicologia, por exemplo, o Cristian pode falar mais sobre isso. Eu sempre chamo atenção sobre isso. Essa direita é uma direita que está empoderada, que vai para cima, é uma direita que sentiu, e isso também é importante, é uma direita que sentiu ser por muito tempo a quadra do espaço público, fora do espaço público, porque, de fato, nós tivemos uma hegemonia no espaço público durante um tempo, e que agora ela reconhece que tem a capacidade de ocupar todo esse espaço público. Então, veja bem, se a gente estava, de fato, lutando pela ocupação participativa do espaço público, agora nós temos que aturar isso, porque eles também estão fazendo ocupação participativa do espaço público. Os conselheiros tutelares da Igreja Evangélica são sujeitos que estão participando de estruturas participativas, que é um pouco também o nosso legado. qual deve ser a nossa reação? Eu acho que contra-atacar um pouco tudo isso e voltar a acreditar também que as estruturas participativas são importantíssimas para uma democracia muito mais raiz, muito mais empoderada. Então, acho que não tem muito mais espaço sobre isso. se tem agora pessoas de direita que estão entrando nas listas tríplices dos reitores, por exemplo, e sendo escolhidas pelo Bolsonaro, não cabe outra saída para nós que nos organizar nas candidaturas e ocupar toda a lista tríplice, todos os nomes têm que ser progressistas, porque essa é a saída democrática para lutar contra esse impacto da direita nos espaços públicos. E acho que, no final das contas, sempre lembro de uma amiga minha que disse assim, nós somos esquerdofofofos demais, e essa é muito engraçada. Eu concordo muito com ela, ela disse, não pode ser lutar contra o fascismo pelo esquerdofofismo, nós temos que deixar de ser tão esquerdofofos, acho que ela tem definitivamente raça. O resto é comentar. Eu também queria colaborar no que ela falou, que eu concordo com tudo, mas também tem um fator que a gente não pode esquecer, que o Bolsonaro baseou a campanha dele na do Trump e que eles usaram os mesmos métodos, canalhas e métodos que a esquerda não tem coragem de usar, sabiamente, porque senão a gente fica a mesma coisa que eles. Então, se dentro da campanha do Trump ele gravava um depoimento aqui, que era para o sudoeste americano, ele gravava um depoimento não olhando para a câmera, porque ele sabe que tem um público que não gosta de ser encarado de frente, então ele olhava para baixo para poder fazer e segmentava isso perante uma pesquisa comprada do próprio WhatsApp, do Facebook, depois vocês podem entrar mais a fundo nisso, ele segmentava pelas pessoas que ele queria atingir, então pessoas da Carolina do Sul, pessoas da Carolina do Norte, são públicos diferentes e ele gravava isso e editava de forma diferente. E o Bolsonaro também usou isso. A mamadeira de piroca, que você citou muito sabiamente aí, ela era um deboche para algumas pessoas, mas, na verdade, ela é um estratagema de atacar um grupo conservador que tem pânico com a família, desvio sexual da família, então eles pegaram aquele nicho e aquilo funcionou muito bem, assim como o Alexandre Frota pegou e destruiu o Jean Wyllys, pulverizando também através do medo e da coisa da pedofilia e tal, e até hoje você não consegue provar para todo mundo que o Jean Wyllys não tem a ver com pedofilia. Se eu publico uma foto do Jean Wyllys no meu Facebook, vem um monte de cara da minha quebrada, você é louco, aí você foi longe demais, eu tenho filha de 12 anos, eu tenho um filho. Falei, caralho, o que tem a ver o cara ser homossexual com pedofilia? Não, ele é pedófita. Então, eles usam essas artimanhas e aí a grande, a população acaba pegando, porque o meio de comunicação da população é o WhatsApp mesmo hoje em dia. As pessoas não atendem nenhum telefone e recebem aquilo, então eles souberam usar muito, mas a gente não tem que se rebaixar ao ponto de ter que usar essa tecnologia para o nosso povo. Então, se perder é se manter digno, nós estamos dignos, não tem problema. A gente vai se estruturar, vai fazer uma outra campanha mais para frente. Quando eu fui apoiar a questão do Boulos, muita gente falou assim, você é louco, um candidato nani, um cara que não sei o quê. Eu falei, eu ingesto tudo que ele fala, eu gosto do que ele fala e eu não vou trair quem eu sou para poder fazer uma maioria com alguém. Então, eu acho que se cada um de nós se manter fiel aos seus princípios, a gente não tem que entregar os princípios no meio do caminho. Eu não tenho que bater num cara skinhead para provar que ele não merece bater numa trans. Entendeu? Eu não tenho que agir dessa forma, mas também eu não posso deixar uma trans apanhar dele. Então, aí o limite de fogo nos racistas é esse limite aí. A gente também não tem que ser fofinho também. É poucas ideias para esses caras. mas a gente tem que se reconstruir através do que a gente aprendeu, gente. O que a gente aprendeu? Militância. Vamos falar a verdade. A gente veio, a gente construiu partidos, a gente mudou histórias, a gente fez pessoas estudarem, a gente construiu lares, a gente fez famílias se reerguerem. Mãe, não foi ouvindo e abaixando a cabeça. Entendeu? Então, vocês têm que vir com a gente e a gente tem que vir com vocês e não deixar... Cada um de nós somos multiplicadores, geniais. Se a gente falar, se a gente debater, se a gente se calar e deixar o opressor começar a falar, morre um moleque na quebrada, morre uma mina na quebrada, morre uma trans assassinada, alguém tira o coração de alguém e põe o papel de um santo dentro. Porque a gente se cala quando entra no táxi, a gente se cala quando está no meio da família. Então, quando a gente perde a fala, fala a bala. Então, não vamos mais poder perder esse tipo de engajamento. O engajamento é necessário em qualquer partido que você esteja, ou fora de partido, em qualquer parte política que você esteja, ou fora de política. Nós somos seres que temos que lutar para a vida do outro. A gente já está se explicando por que a gente se importa com o outro. A gente já está se explicando. Mas por que você tem uma ONG? Você ganha dinheiro? Não, porque eu me importo com as crianças de lá. É, mas essa história está estranha. E o cara que não tem, que trafica, ninguém vai cobrar ele. Entendeu? Ninguém cobra o cara comprar um carro de 300 mil. Mas cobra você que está fazendo um trabalho comunitário. Então, quando o bem começou a se explicar muito, e esse bem e mal é foda, mas quando a gente começou a se explicar muito, a gente perdeu na parte da ideologia. Então, eu queria só lembrar que todo esse país também está se mantendo vivo por pessoas que nem nós, que não estão abaixando a cabeça e não estão deixando a narrativa desses canalhas, esses, sim, canalhas, vencerem. Com isso, o Ferreira respondeu esse monte de perguntas aqui. Porque tinha a ver com isso, como resistir, como lidar com tudo isso. E tem duas relacionadas à questão de narcotráfico. Eu vou fazer, te pedir para você responder rápido, se você conseguir, para eu poder fazer uma última que todo mundo fale um pouquinho e já se despeça, beleza? Uma delas é, como você percebe a relação do jovem da classe média consumidor de drogas, que é de esquerda, mas dissocia seu consumo das mortes relacionadas ao tráfico? E você acha correto afirmar que no Brasil, pelo fato de narcotráfico estar sob controle da burguesia, sobretudo estatal e política, não houve possibilidade dele financiar a luta armada em prol de uma revolução popular? Essa é do Rodrigo, a anterior era da Bruna. Bom, o narcotráfico e o tráfico de drogas é um planejamento global. No mundo todo é igual. No mundo inteiro, alguém morre dentro de algum quebrado, de algum subúrbio, para poder, nos Estados Unidos, são os negros do Brooklyn, do Bronx, de todos os lugares que estão lá, que morrem ali para poder outras pessoas usarem drogas em outro lugar confortavelmente. Então, a gente sabe que é um barato que tem a ver com dinheiro, com posição social e tal. Se você usa e você acha que não tem a ver, que você não está matando ninguém, é um problema seu. Sei lá, se um dia vai ter vida eterna, se vai ter debate com Oxalá, com Deus, não sei, é poucas ideias, é um problema seu. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de pegar um baseado, acender, sabendo que aquele baseado veio num tráfico, que ele veio de um cara, que um cara foi cerceado, que o outro foi o que vendeu, o outro tomou tapa na cara, o outro morreu. A polícia ganhou acerto para me fumar aquele baseado. Eu não tenho coragem. Assim como eu não tenho coragem também de beber álcool, sabendo de onde vem, desplantador de cana, mas aí sou eu. Cada um sabe o B.O. que assume, cada um sabe até onde vai a sua ideologia. Agora, além do cara usar, eu não vou nem pôr culpa no usuário. Eu acho que a gente tem que lutar para ter uma discriminação de tudo, desde o arroz com feijão até a droga também. O dia que a gente consiga ter a discriminação do arroz com feijão, todo mundo comer pão, todo mundo tomar açúcar laranja, aí nós podemos usar nossas drogas, tranquilo. Porque também tem uma hipocrisia da pôr. Não, tem que liberar, tem que liberar. Mano, o moleque está quebrado, ele fuma essa porra e depois ele não vai comer sucrilhos, velho. Tá ligado? As pessoas ficam doentes usando drogas. As pessoas doentes usam drogas, elas morrem doentes. Tá ligado? Não é só que ela agride a família, ela vende tudo o que tem para ter o prazer repetitivo que o crack dá, para ter o prazer repetitivo que a maconha dá, que a cocaína dá. Ah, mas a maconha é só uma planta, tal, tal. Então, come espada de São Jorge, porra, para ver se você vive. É um negócio muito louco também que as pessoas falam, não, mas ela é pura, ela não causa nada, o cara sempre está tossindo, fodido também. Não sei se esse é o caminho, desculpa. Inclusive, os caras da quebrada tratam melhor a maconha do que a mulher, muitas vezes. Está na queimeste, o cara está lá, passa aí. Aí não existe homossexual, você já percebeu? O cara passa na boca do outro, endola 20 caras, todo mundo baba no mesmo negócio e não é um beijo coletivo. Também tem várias opiniões que a gente tem que fazer. Mas, de fato, de brincadeiras à parte, a gente sabe que a periferia de São Paulo, ela não consome droga. Quem consome droga é a classe média. O que chega para nós é o resto. É o resto da madeira podre, mistura de rato, mistura de casca de barata, que o cara fica tirando aquela porra meia hora para poder sobrar um grão. Enquanto na elite, o negócio é tão verde que eu nunca vi igual. Eu falei, isso aí que é maconha? É isso aqui. Falei, caralho, o que os caras usam lá há 30 anos? Não é isso aí. Então, até nisso sobra o resto. Come o resto de fruta, dos mercadões. É sempre assim. Agora, qualquer outra pergunta, rapidão, era isso aí? Só isso, não, do senhor. A gente tem bem pouquinho tempo mesmo. Eu vou fazer a pergunta e sair correndo, porque é complexa e a gente tem pouco tempo. Mas, na verdade, são questões que falam sobre como a gente podia usar, como a mídia poderia ser usada. Uma delas fala, porque o conceito de transmídia, em todas as suas possibilidades de permeação em múltiplas camadas sociais, ainda não foi utilizado pela esquerda no Brasil como fizeram os coletes amarelos na França, o Rodrigo perguntou. A Ariane fala da TV aberta, que é uma concessão pública. Como que poderia ser usada para combater os datenas e os religiosos charlatões da vida e os meios que a gente tem para mudar o cenário atual da mídia como formador de opinião de massa? É complexo, mas, se vocês quiserem tentar e já concluir, para eu não ter que voltar a falar, eu queria agradecer muito a vocês por terem ajudado tanto com o tempo. Foi muito legal. Agradeço. As perguntas foram maravilhosas. e só para avisar que vai ter assinatura de... Eles vão assinar os livros, autografar lá no térreo. Está bom? Desculpa, só pôr esse... Eu não posso autografar os livros, porque tem dois livros meus que foram retirados do mercado, que é o Cronista e os ricos também morrem, porque eu falei nos textos de um apresentador que foi roubado um Rolex. Então, como eu tenho uma 286, uma apologia ao crime, eu não posso assinar esses exemplares. Está bom? Então, o pessoal vai estar lá assinando, eu conto com a compreensão de vocês, porque toda vez que eu tenho que fazer uma sessão de outubro, eu tenho que ter um aparato jurídico, por causa desse apresentador, que talvez seja o presidente de vocês. Está bom? Por falar em hegemonia, não é? Vamos lá. Vocês querem comentar essa questão da mídia, rapidinho, e já finalizar? Eu insistiria um pouco na experimentação que a gente está tendo com as mídias alternativas, transmídias. Está acontecendo. Agora, você mobilizar, organizar, vetorizar todos esses esforços, ainda mais em uma situação de opressão e de barbárie, é mais difícil. Eu confio em uma certa continuidade do trabalho de criação que a gente está vendo na cultura, na cultura digital também. E diria o seguinte também, a gente precisaria escapar dessa alternativa entre necropolítica e biopolítica, reinventando, criando uma oniropolítica. A gente tem que voltar a ser capaz de sonhar. e isso é tarefa da cultura. A cultura não é só norma. Isso não é obedeça, segue o exemplo. A cultura, ela cria mundos que a gente, quando está oprimido, não consegue criar, não consegue pensar. Freud dizia que a gente tem dois caminhos. Uma vida que foge do desprazer, uma vida do medo, ou uma vida que procura o prazer, que procura ativamente o prazer. O que acabou acontecendo? A esquerda, ela se tornou uma esquerda dessexualizada. A gente não é capaz mais de defender o valor transgressivo da sexualidade. A sexualidade virou o quê? Virou reprodução, virou uma coisa perigosa, virou uma coisa que está retinta, vamos dizer assim, pela culpa. Ou a gente reaprende a nossa capacidade de sonhar, e a sexualidade é o impulso para isso, ou nós vamos partilhar com a direita a mesma vidinha pequena de quem está fugindo do desprazer, regido pelo medo. Bom, sobre a mídia... Gente, é terrível, não sei. Mas eu acho que... Bom, já estamos... Eu acho que nós já estamos tendo experiências com as redes sociais, de fato, de reconstruir um pouco esse espaço. A grande mídia, enfim, se você tiver uma grande mídia que é absolutamente oligopólica e concentrada, é muito complicado. Então, a gente não fez talvez essa tarefa de caça, que era tentar a democratização dos meios de comunicação, agora estamos colhendo os frutos. Então, enfim, é um pouco isso. É uma tarefa pendente, mas agora é impossível. Acho que também nós temos que ter essa clareza de que agora está muito longe você democratizar minimamente os meios de comunicação absolutamente concentrados. Mas, enfim, não quero acabar com a mensagem pessimista, então, como sempre faço, normalmente, mas eu só queria retomar o título do seminário Democracia em Colapso e lembrar um pouco que, enfim, os dados saíram outro dia, nenhum por cento do país tem quase 40% mais de riqueza do que a maioria. Nós estamos em um país que mata quase 70 mil pessoas por ano, que estupra praticamente mil milhões de morilos por ano. Então, essa democracia sempre vai permanecer em colapso se a gente não atacar, de fato, esses números, essas matemáticas que são trágicas. Portanto, eu acho que a democracia é um projeto... E democracia, sim. O que a democracia pressupõe? Democracia pode ser o voto, democracia pode ser escolher representantes, que são as definições mínimas de democracia, mas tudo isso pressupõe o direito à vida, é o básico. Direito à vida não é respeitado no Brasil, direito à cidadania não é respeitado, direito à dignidade não é respeitado. Então, quando a gente fala de que a esquerda deveria radicalizar no Brasil, para mim, radicalismo significa basicamente isso, a luta pela vida. Portanto, a esquerda tem que ser, assim, no coração, no discurso nevrágico da esquerda, tem que ter a luta antirracista, para mim isso é fundamental, e tem que ter a luta contra a pobreza e contra a desigualdade, isso é absolutamente básico. Agora, não basta só ter isso, nós temos que estar do lado das pessoas, dos sujeitos, dos indivíduos. Então, não basta a gente ter uma mensagem potente, não basta a gente lutar pela vida se a gente estiver distante, de fato, dos indivíduos. Eu acabo com uma dessas frases, que são um soco no estômago, que uma senhora também periférica me disse um dia, eu estava conversando com ela, é interessante porque ela concordava com quase todas as pautas progressistas que eu tinha, mas ela tinha votado no Bolsonaro. E eu perguntei para ela, mas depois da conversa, a senhora concorda quase com tudo que eu digo, a senhora é de esquerda, e por que a senhora votou no Bolsonaro? E ela me disse, eu votei no Bolsonaro, porque o pastor me disse para votar no Bolsonaro. e aí eu perguntei por que a senhora fez isso. E eu conto essa história, já contei 70 vezes, vou contar, acho que para o resto da minha vida. E ela me disse assim, eu votei no Bolsonaro, porque o dia que meu sobrinho foi morto pela polícia, quem esteve comigo do meu lado foi o pastor, não foi nenhum de vocês, acho que eu acabo com isso. Alguém mais quer falar? Obrigado, Boitempo, obrigado, SESC, vão todo mundo para casa, tentem ajudar as pessoas no meio do caminho, boa vida para vocês, é nóis. É isso aí, gente, obrigada. 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 Obrigado.